E se todo mundo dando bom dia Parece aquele filme do Monty Python O começo do filme, tinha os peixinhos no aquário Todo mundo dando bom dia Ah, alguém tocou com o Tiago Irmão da Jandira, o Juliano tocou com o Tiago Bom dia, bom dia Manu Oi Jandira, a gente estava falando do teu passado roupa nova Que deu passado É Não era roupa nova depois É, eu sei Jandira ontem ficou com a gente até meia noite Oi? Jandira ficou com a gente até meia noite Até meia noite 15 ontem, né? Mas estava bonita aquela ciranda no final Estava, dançamos até ciranda ontem Muito bom Mas essa é a diferença Das reuniões da arte com as outras Nossa senhora Nossa senhora As outras são muito chatas A vantagem de ser virtual, Jandira É que a gente fecha a câmera e fica marrendo Fica lendo Fica... De vez em quando o Mungo usar para engordar Uma canjica Um negócio assim Nossa Tá da energia que aqui tá frio já, graças a Deus Ontem eu estava na reunião com os conselhos e o fórum de gestores Mas de repente caiu um temporal Aqui eu falei Nossa, vai cair luz Internet Tudo vai parar no meio da reunião Tudo aqui Mas não caiu não Ficou tranquilo Jandira Eu pedi para a gente dar uns 3 minutos Agora são 10h30 em ponto Então eu pedi para a gente dar Pelo menos uns 3 minutinhos Para a gente não ser tão... Carioca é pontual, para a galera É, teve uma piada sobre isso Alguém perguntou assim Ela é carioca? Eu achei que era irônico Era, era irônico É um respeito aos cariocas Começar no horário com carioca é sacanagem, né? Olha, vocês sabem que eu sou absolutamente irritada com atraso Eu sou uma das pessoas mais pontuais que eu mesma conheço Mas Rio de Janeiro e Brasília O gerúndio é algo terrível Estou chegando, estou chegando É uma coisa irritante mesmo Rio de Janeiro e Brasília em particular É a coisa mais irritante que tem Eu estou chegando E o congresso, né, Jandira? Ontem o Maia marcou Oi, gente Ontem o Maia marcou a sessão para 2h da tarde Começou às 3h Eu ia estar lá das 2h Eu fiquei uma hora Bom, ei, tem muita, né? O meu relatório, o meu asemenda Porra! Essa é a primeira assinatura do manifesto antigerundista Eu odeio o gerúndio Odeio Eu também Esse estou chegando É a coisa mais terrível que eu conheço Eu digo Mas está chegando em quanto tempo? Está aonde? A pessoa às vezes está dormindo Dizendo Estou chegando É uma outra vantagem agora do mundo virtual Porque as pessoas, por exemplo, falavam E diziam assim Não, estou no trânsito Aí agora a pessoa entra E a gente vê a cara de sono Não tem Não tem Estava no ônibus Não teve acidente Estava no trânsito, então Estava no trânsito Outro dia eu numa live Foi engraçado Porque a pessoa disse assim Gente, desculpa Eu cheguei atrasada O Uber demorou a chegar Estava brincando, né? Estava numa live Dizendo que o Uber atrasou Foi muito engraçado Uma vez o motorista Uma vez o motorista me deixou esperando Duas horas no sol, no rio, né? Porra, meu O que houve? Ele disse Você é muito estressada, Gaúcha Duas horas Duas horas Duas horas em Botafogo Você é muito estressada, Gaúcha Borrando O bom desse negócio de live É os micos, né? É os micos Gente, como eu me divirto Não sei se vocês viram, Jandira Um que votou com a gente Num projeto aqui Inclusive votou com a gente do PSD Que dormiu na votação Tu viu isso? Eu até no jornal E aí ele Nossa Que vergonha Que vergonha ali Eu dormiria certo, Fernanda Eu dormiria certo Eu dormiria certo O maior respeito com as pessoas É aquela sessão que vai até de madrugada Pelo amor de Deus Mas a Jandira não dorme Tá sempre ligada E eu tô aqui presentealmente, né? Então fico até o final Não, ainda vou escrever Sobre os bastidores dessa sessão Porque você, Fernanda Você está aí e não tá vendo Mas a gente que está aqui no remoto A gente fica com a tela toda, né? Com os 500 na tela Então você vai passando as imagens E os caras esquecem de tirar o vídeo E estão em casa Então a gente Uma crônica boa, gente Não acredita o que a gente vê na tela Não acredita Só um pelado Ele saiu do banco Vazou esses nudes aí Não, não vazem os nudes Pelo amor de Deus Não vazem os nudes Eu não quero ver os nudes É pra deixar a turma do Palo de Cercos Com inveja Eu vou fazer Que sacaneou lá A reunião Parou a reunião Pra fazer uma coisa dessa Mas tem gente que fica jantando no vídeo Aí tira selfie Com foto da família Fica com... Esqueca Tira o vídeo, né? Fecha o vídeo Mas não fecha Esquece Ó, já teve um bebê chorando aí Teve um bebê chorando, é Gente, olha só A gente tem agora cinco minutos já De uma tolerância Eu vou só fazer uns agradecimentos Pra passar a palavra pra Jandira É o grande problema É que como a maioria Não sei se vai entrar muita gente Vai perder a informação Depois vai ficar confuso, né? Mas eu não sei quantos... A gente tem 73 E a gente acabou criando um espaço Que a gente pode compartilhar O Moreno e o Fábio Cunha Estão gravando, Jandira Então, né? Esse encontro gravado A gente pode compartilhar Com as pessoas Ou que por alguma razão Relacionada à internet Ou por alguma razão de trabalho Compromisso Filho chorando Enfim Qualquer razão pela qual As pessoas saiam A gente tem condições De compartilhar esse encontro Depois com a turma E também com aqueles Que se pré-inscreveram Digamos assim A gente tentou organizar Justamente por ser um espaço Fechado, né? Para que as pessoas possam falar Possam se inscrever Depois a gente tinha que usar Esse tipo de plataforma Com link E para poder enviar o link Para as pessoas A gente precisava Mais ou menos Ter uma relação Da turma que queria participar Então, assim Primeiro eu quero dar as boas-vindas Para todas e para todos Agradecer a Jandira Na segunda A gente estava tendo uma conversa Margarida Tu colocou um slide, hein? Tomara que não seja nenhum problema A Margarida Tem nudes Sem nudes, Margarida Então a Jandira Na segunda A gente estava conversando E se colocou à disposição De fazer esse encontro Já que ela relata Um conjunto de legislações Que devem culminar Que devem chegar Ao auxílio emergencial Da cultura Então ela se colocou à disposição E eu Num grupo de Que tem muitos artistas Que participam Lancei a ideia E o Moreno Do Conselho Estadual E o Fábio Cunha Que todos conhecem Se propuseram Para ajudar a organizar Então na verdade O esforço aqui É que a gente consiga Se concentrar Eu quero agradecer Algumas presenças Eu vi que já entraram Todos nós vimos A Fernanda Melchiona Deputada Que subscreve Um dos projetos Eu vi que o Comaceto Que é vereador de Porto Alegre Que eu convidei Porque também tem um projeto Local Similar a esse nacional Convidei a Sofia Cavedon Vi que o Miguel Rosseto Está conectado Enfim Pessoas que eu Fui chamando Para esse encontro Junto conosco Para ouvir As reivindicações E as sugestões De vocês Nessa relatoria complexa Que a Jandira Está fazendo E para depois A gente também Se organizar Depois de aprovado No Congresso A gente poder se organizar E ter mais força Para pressionar Para que não haja veto Porque na realidade Nós temos Duas etapas de luta Jandira Primeiro é o relatório A aprovação dele E a segunda É a luta Para que esse governo Que tem assim Que coloca cultura No centro Do seu enfrentamento A destruição Do setor cultural No centro Das suas causas Não vete a matéria Que a gente consiga aprovar Na Câmara Com o trabalho de vocês Algumas regrinhas básicas Gente Da nossa convivência Aqui Porque é diferente Da física Eu queria pedir Para todos deixarem Os seus microfones fechados Quase todos já estão Digamos Educados para isso Pelo volume de reuniões Que a gente participa Inclusive porque Esse aplicativo Como vocês notaram Ele é acionado Pelo comando Fechou Fechou seu som Manu É para fechar o nosso E não o dela Vamos ver Alguém fechou Tem essa coisa Tem essa possibilidade Também De quem está No comando Fechar Então assim Fechem os microfones Porque ele é acionado Pela voz Então o rosto de vocês Mesmo que vocês Não queiram falar com a gente Às vezes acontece Por exemplo Eu estou aqui com a Laura Ela vem aqui Volta e meia E entra Entrando a cara E eu não quero entrar Então fechar o microfone Eu queria combinar O Moreno e o Fábio Estão recolhendo As inscrições Né Moreno Estão recolhendo As inscrições Estão sistematizando A Brenda E recolhendo Então coloquem no chat Exatamente Para a gente não ficar aqui Ali O nosso lugar É ali em cima Tem um balãozinho De diálogo Agora está com o número 15 Que é um número Que não nos agrada muito Coloquem ali As inscrições De vocês Para que a gente possa Organizar a dinâmica Entre nós Então eu quero Eu vou convidar Já de imediato A Jandira Para falar Jandira A gente Tu tem o tempo Que tu precisar Para falar Leve em conta Que depois A nossa turma Está inscrita também Para fazer sugestões E dar opiniões Sobre o Que tu te manifestares Então Muito obrigada Obrigada Por ter aceitado Seja bem-vinda Ao Rio Grande do Sul Mesmo que Virtualmente Obrigada pela tua luta Pouca gente sabe Jandira Eu fiz questão De registrar isso Mas como tu é médica E a tua atuação Sempre teve muita relação Com a saúde Com as questões de gênero Mas é bom Mas é bom que as pessoas Saibam Tu foste secretária De cultura É uma das áreas Da tua formação Tu és baterista Eu falei Compartilhei com as pessoas No início Mas tu também És artista E és de uma família Com outros artistas Como eu Então Bem-vinda Com todos esses Olhares Que tu nos empresta Nesse período Tão difícil Obrigada por ter topado Conversar conosco E Moreno Deixa a Jandira na tela Tatu Eu não acho Que tu fixou em mim Manu Mas Jandira Contigo Tá bom Então primeiro Manu Eu que quero agradecer O teu convite Você que é Sempre digo isso Você faz a diferença Não só pra tua geração Mas pra todas as gerações Você faz a diferença Como amiga Como Como política Como Como nesse momento Tão 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 Diferente Da nossa existência Nós precisamos De fato Marcar novas Novos parâmetros Da civilização E da convivência Então é muito importante Que você Tenha essa disposição De participar Da vida política E construir Novas Novas possibilidades Novas potências Eu quero agradecer A presença De todo mundo Quero cumprimentar A Fernanda Mais uma líder Mulher Na Câmara Você já foi líder Manu Eu também É importante Que a gente tenha Mais líderes Mulheres Na política Quero cumprimentar Miguel Rosseto Meu querido amigo Que já foi Meu colega No parlamento Na década de 90 Já foi Vice-governador Ministro duas vezes Quero cumprimentar O vereador Que eu esqueci o nome Manu Mas que está aí Conosco também Que faz a labuta No parlamento E cumprimentar Todas essas pessoas Que têm a arte Como ofício Muita gente Não percebe a arte Como ofício Convive com a arte Em todas as dimensões Da vida A cultura Lato senso Como tudo Que a gente faz A arte É algo transversal Em todas as nossas Possibilidades de vida Mas muita gente Não percebe a arte Como trabalho Como ofício Como fonte de vida De viver E de nesse momento De sobreviver E exatamente Como o impacto Dessa pandemia Foi o A atividade Que primeiro parou Que talvez seja A última a voltar É importante A gente também Localizar Que exatamente A cultura E a educação Foram Foram Determinados Foram definidas Por esse governo Como o alvo Principal Do ataque Ideológico No campo dos valores No campo da Clivagem De disputa Até porque Nenhuma corrente Autoritária Fascista Estabelece Relações Com a liberdade De pensamento Com a diversidade Com a pluralidade Com a ciência Com a possibilidade De que a sociedade Tem a capacidade De conviver Nas suas diversas Linhas filosóficas Corrente de pensamento Construções diferenciadas De modos De viver Muito menos Comunidades tradicionais Imagina indígenas Nós não temos Um único idioma Nesse país Então é muito difícil A convivência Entre um governo Tipo Bolsonaro Tudo que a gente Consegue construir Produzir Formas de viver De comer De pensar Na ancestralidade Na religiosidade Múltipla Plural O que a gente Pensa e fala Imagina Roda de rima Funk Rap As produções Regionais Tradicionais Desse país É impossível Isso para eles É uma agressão Cotidiana Então a cultura E a educação São alvos São inimigos Eles consideram O inimigo A abater A eliminar Então desde o início É assim É assim Aquele vídeo Do ex-secretário De cultura Foi muito nítido O que significou Aquilo E caiu Muito rápido Porque a reação Foi muito rápida E a última aparição Da secretária Nacional de cultura Foi desesperadora Para nós Não deu para rir Porque foi muito dramático Aquela elogia A ditadura Ela cantando Aquela musiquinha Da Copa de 70 Registrando as mortes Como se fosse Tá bom Se vocês querem Alguma manifestação minha Eu faço um obituário Boto lá O Aldir Blanc Moraes Moreira O Rubens Fonseca É assim Um desprezo Uma coisa Absolutamente Trágica Violenta Muito difícil Então Nós estamos órfãos De qualquer política Pública Nesse campo Nós estamos Convivendo Obrigatoriamente Com um governo Que apesar de ter dito Tudo o que disse Contra a negritude Contra os homossexuais Contra as mulheres Contra este país Batendo continência Para a madeira americana Elogiando o torturador Foi eleito Foi eleito No lastro Já de um golpe Ele é fruto De um golpe De 2016 Da prisão do Lula De elogio A tortura Dos milhões Ilegalmente gastos Em fake news Nós somos resultado De um processo Vamos dizer Mutilado Da democracia E ele tenta Fechar esse ciclo De uma forma Muito mais autoritária Nós resistimos Mas Ele ainda não tem Força para virar E nós também Ainda não temos Força para tirá-lo Mas precisamos Acumular Isso não quer dizer Que o quadro Não possa mudar rápido De qualquer maneira É nesse quadro Nessa loucura Que nós estamos Enfrentando uma pandemia Uma brutal orfandade Sanitária Política Com crises políticas Multiplicadas E com uma crise Econômica Que se abate Sobre todas as atividades E nesse momento Na atividade cultural Com muita força Muita força E obviamente Apesar da antigo Ter uma análise Muito mais ampla Dessa atividade Nesse projeto A gente busca tratar Da sua dimensão Prioritariamente Aqui nesse projeto A dimensão econômica Dessa dimensão Econômica Que é Muito forte E muito aguda Sobre os artistas Técnicos E tudo que roda Que está em torno Dessa atividade A primeira A primeira questão Que nós buscamos tratar Foi exatamente O auxílio Pessoa física Pessoa física E nesse momento Manuela Ouvir vocês E tratar disso Com vocês É uma obrigação De uma relatora De um projeto A pior coisa A pior coisa que existe É você relatar Um projeto De dentro De um gabinete Seja ele virtual Ou físico Porque nós precisamos E nós que somos De esquerda Nós precisamos Ouvir Ter uma visão Popular Aberta De como relatar Um projeto Dessa dimensão Dessa magnitude Lidando com uma área Tão sensível E tão diversificada Como essa Nós estamos lidando Com pessoas Que estão Em cima do palco Na boca de cena Na coxia Na frente das câmeras Atrás delas Na arte de rua Na roda de rima Na roda de samba No baile funk Nas grandes celebridades Nas pouco conhecidas Na comunidade quilombola Na comunidade indígena Nos circos Em todo canto Então nós precisamos ouvir Eu que agradeço Essa possibilidade De falar com vocês Hoje à tarde Eu tenho reunião Com São Paulo No sábado Com Acre E nós vamos abrir Essa possibilidade De conversar Com as pessoas Que querem discutir Contribuir E é isso Que nós temos que fazer Hoje à tarde Um grupo diverso Também de cultura De várias áreas Então essa é uma Obrigação de quem tem Um mandato popular Democrático De esquerda Deveria ser de todo mundo Mas nem todo mundo Faz assim Esse relatório Eu não sei se vocês Têm o parecer Que foi Que foi já Protocolado Mas ele é muito parecido Ele é igual Na verdade A minuta que Eu mandei Mas se vocês Quiserem ele mais formal Eu posso encaminhar Para você Manoela Para você Mandar para todo mundo E eu vou ter Já que mudá-lo Eu vou explicar Por quê Porque a primeira Esse parecer Ele está Ele está feito Em cima De quatro projetos Quatro Que eu tive que unificar Porque eles estão Apensados Tem um Que foi Que foi Encabeçado Pela deputada Benedita Que tem 28 Parlamentares Que subscreveram Entre eles Está do Rio Grande do Sul A deputada Maria do Rosário E a deputada Fernanda Melchiona Que subscreveram Entre os 28 Parlamentares Que está encabeçado Pela deputada Benedita da Silva Que foi a presidente Da comissão de cultura No ano passado De 2019 Tem o outro projeto Que foi articulado Aliás Tanto O projeto Deputado Benedita Como esse outro Os dois foram Articulados Pela sociedade civil E foram entregues Na verdade Construídos Junto com Os parlamentares E esse segundo Foi entregue A partir Da minha Articulação Para os líderes José Guimarães Da minoria E o líder Da oposição Deputado André Figueiredo Porque Eu compreendi Que assinado Pelos líderes Eles teriam mais chance De De ganhar Respaldo E articulação Na casa Então Eu não assinei E achei importante Que os líderes Assinassem Que é o 1089 O terceiro É o do deputado Tadeu Alencar Do PSB Que é o presidente Da frente parlamentar De cinema e audiovisual Que é um espelho Do projeto Apresentado Pelo senador Humberto Costa Os dois apresentaram Para ver onde Ele podia Andar mais rápido Então Ele trata Bastante Desse campo Do audiovisual E tem um quarto Projeto Que foi encabeçado Pela deputada Aline Gurgel Do PRB Que tem mais sete Proponentes Que assinaram com ela Que são do PSDB Também do PSL E uma deputada Do PSB Então esses quatro projetos Foram a pensar Na verdade Juntando As coisas Mais importantes Dos quatro Que são iniciativas Importantes De grande sensibilidade E que atendem Os quatro Muitas questões Do setor Então eu vou tentar Assim Pontuar Muito objetivamente O que eu entendi Dos quatro Compreendendo Que nós precisamos Alocar recursos Ser o mais Desburocratizados Possível Porque é uma lei De emergência Da cultura Esse é o nome Que o Brasil deu Porque é emergência mesmo Sem perder A visão da lisura Da licitude Desses mecanismos Mas que a gente Precisa ser ágil Nós precisamos Usar a construção Coletiva A inteligência Coletiva Mas também Temos que aprovar Rapidamente O projeto Para poder atender Essa fase Adversa e dolorosa Desse processo Então Nós Primeiro Nos preocupamos O seguinte Como é que Todos eles Tratam da pessoa física Da auxílio emergencial Da pessoa física Como é que nós Tratamos inicialmente Isso Como existiam Projetos na casa Já aprovados Fazendo auxílio emergencial A pessoa física Nós não tratamos Inicialmente Disto Um projeto Porque não podíamos Ter duas leis Tratando o mesmo assunto E ainda estava Para ser sancionado Ou vetado Pelo governo Principalmente O projeto 873 do Senado O que está pagando A auxílio emergencial Hoje As pessoas Com as dificuldades Que todo mundo Está acompanhando E é proposital isto Não vou entrar Nesse mérito agora É o primeiro projeto Aprovado Pela Câmara Que é o dos 600 reais Que o governo Queria dar 200 É bom que se diga 600 reais Sendo no máximo 2 por família E para as mulheres Chefes de família 1.200 Então poderiam ser 1.200 por família E 1.200 para as mulheres Chefes de família Esse está em curso Com as dificuldades Que todo mundo acompanha O que veio do Senado 873 Ele especificava As categorias Então uma das categorias Especificadas Era artistas Técnicos Intérpretes Trabalhadores De espetáculos De diversão Autores E tal E nós colocamos Dentro desse projeto O que estava já Num dos que estão Pensados aqui O 1089 Que assinado Pelos líderes O 1089 Nós colocamos Cadastros Por quê? Porque uma das dificuldades Que o governo alega É que tem que identificar Para aprovar a pessoa Tudo em análise Então nós botamos Os cadastros Para acelerar O pagamento do auxílio Que seria Economia solidária Que pega um conjunto De cadastros Nessa área Gendília Desculpa Alguém já te botou o microfone Para reativar Então nós botamos Cadastros Economia solidária Que pega Artesãos Gastronomia E vários outros Botamos pontos E pontões De cultura E cadastros Existentes Na Secretaria Nacional Estaduais E municipais De cultura Então Esses cadastros Entraram Já no projeto 873 Que eu peguei Do 1089 Coloquei lá Como emenda Conversei com o relator Ele incorporou Então isso estava No 873 Nós estávamos aguardando A sanção Ao veto Do governo Bolsonaro Portanto Não entrou No parecer Que eu Protocolei Anteontem Só que hoje Nós tivemos A notícia Do veto Total Do Bolsonaro A esse Artigo 2º Onde estava Não só Os artistas E técnicos Mas estava Garimpeiro Psicultor Agricultura Familiar Quilombola Ele vetou Absolutamente O que vai fazer Com que eu tenha Que fazer Uma complementação De voto Para reintroduzir Alerto a vocês Que isso pode Dificultar a aprovação Do projeto Porque o impacto Financeiro disso É muito grande Mas isso No final Eu discuto Esse assunto Mas isso Não estava No parecer Porque nós Estávamos aguardando Sanção e veto Então Esse é um assunto A parte Que nós vamos Tratar aqui no final Mas o parecer Protocolado Que estava sem Pessoa física O que ele abordava Abordava A alocação De recursos Num primeiro bloco Para fomento Fomento a que? Primeiro Aos espaços culturais O que é isso? Espaços culturais Que não significariam Espaços De grupos empresariais Nem espaços públicos Que tem orçamento Nem sistema S Espaços independentes Pontos e pontões Circos Que são em torno De 600 Teatros Escolas de dança Oficinas de arte Cine clubes Ou seja Todos os outros espaços Independentes Que está em torno Hoje Entre 15 e 20 mil Espaços Pelos cadastros Que nós exerçamos Receberiam 10 mil reais De mês Para se manterem Aluguel Condomínio Manutenção de equipamentos E atividades básicas Então esse é um fomento Que nós colocamos No projeto E para isso Não parecer uma doação Um subsídio E ter Momentos Para a gente Aprovar Nós colocamos No projeto Uma contrapartida Que esses espaços Dariam Ao poder público Para as escolas Em espaços públicos Numa atividade Mensal Pelo tempo Em que esses espaços Ganhariam esse recurso Então isso é um Primeiro item O segundo fomento É o fomento E esse dinheiro Aliás Seria recebido Diretamente no banco Pelos cadastros Que nós colocamos No projeto Também Que são vários cadastros Incluindo cadastros Artesãos Cadastros NIC Cadastros Das secretarias Que tem que ser atualizados E está aberto O espaço Para atualização No projeto O segundo fomento Esse sim Seria descentralizado Nós botamos lá 600 milhões De reais E depois da conversa De ontem Eu acho que eu tenho Que aumentar Este valor Descentralizado A estados e municípios Metade aos estados Metade aos municípios Sob o critério De FPE e FPM Para que esse recurso Fosse sob a forma De editar O chamado a público Outros instrumentos Para que Artistas Outros agentes Espaços Cursos E aí o edital Vai depender Da realidade De cada lugar Por isso é descentralizado Poder fomentar A atividade Nesse período Seja por internet Varanda Do jeito Que cada lugar Achar melhor fazer Então seria Um segundo fomento Seria descentralizado A estados e municípios O valor que eu coloquei lá Foi 600 milhões De reais O que não ficou Garantido Nos espaços Que são as microempresas E os técnicos Estariam Nesses editais Por isso eu pensei Em aumentar o valor Porque microempresas De produção Cultural Produção audiovisual De teatro Poderiam estar inseridos Aqui Então por isso eu pensei Em aumentar esse valor E tem muita gente Que parou produção Pelo meio Festivais pelo meio Estariam por aqui Uma terceira linha De fomento Seria Linhas de crédito Bancárias Linhas de crédito Nos bancos Para pessoa física E jurídica Segundo vários critérios E com condições Bastante facilitadas A juros zero Com carência De oito meses E pagando Em três anos Então também É a terceira linha De fomento Bom, fomento O segundo bloco Seria De ferimento tributário Seria suspender Tributos federais Nesse momento Suspender tributos federais Sobre espaços E sobre empresas E sobre pessoas físicas Também Produtores Para com carência Também De seis meses No caso E a partir do sétimo mês Pagaria com o tempo De um ano Ou seja Não é uma anistia Mas é uma Uma suspensão temporária Para pagar A partir do sétimo mês E por um ano Uma terceira Uma terceira Um terceiro bloco Seria Que todo mundo Que já foi selecionado Nos programas Culturais Do governo Se é que Alguma seleção Foi feita Com esse governo Inepto Que teria A prorrogação Também De um ano Para usar os recursos E para prestar contas Seja nos programas De pontos de cultura Ou Lei Rouanet Ou qualquer outro programa E a gente dobrou Esse artigo Em dois Que seria Também Quem já teve Recurso Aprovado Que pudesse Ser antecipado Seja para atividade De internet Ou Ser antecipado Para poder Executar depois Para poder ter um dinheiro Agora Então Esse é um Terceira Uma terceira Quarta possibilidade E um quinto bloco Que seria De impedir Qualquer corte De luz, água, telefone Internet Nesse momento Que é um instrumento De uso Para dar Ensino à distância Ou promover Qualquer atividade Nesse momento Bom Fontes de recursos É o sexto item Quais seriam as fontes De recursos Nós No primeiro momento Foram colocadas Todas as fontes existentes Inclusive Fundo Setorial Do Audiovisual Fundo Nacional De Cultura Nós resolvemos Suprimir As fontes Regulares Da cultura Porque é para Atender a emergência A emergência Está atendendo Todas as políticas Por que não A cultura Então nós tiramos O Fundo Setorial Do Audiovisual Que já tem Centenas de filmes Contratados Então se você botar Para a emergência Esses filmes Depois não terão Recurso Para serem produzidos Eles já estão Contratados O problema é que A Ancine Foi desmontada Não tem nem Diretoria Mas o Fundo Setorial Já tem compromisso Com esses filmes Então nós tiramos Do dinheiro Da emergência Para esse momento Para garantir Que os filmes Possam existir E o Fundo Nacional De Cultura De 2020 Em tese Ele tem 889 milhões Em caixa Para a lei Orçamentada De 2020 E foi até agora Empenhado 1 milhão 650 Ou seja É ridículo É ridículo Mas ele está lá Em tese Para as ações Programadas Para o ano Então os secretários Estaduais E municipais Conversando comigo Falaram o seguinte É melhor não Não comprometer Porque nós vamos Cobrar a execução Dos programas Nesse ano Mesmo que esse ano Já esteja em maio Então eu tirei O Fundo Nacional De Cultura Do recurso Emergencial E joguei Como fundo Emergencial Os fundos Do tesouro Que estão Dispostos Depois que nós Aprovamos A calamidade Depois da decisão Do supremo E da chamada PEC de guerra Que é um método Que é liberou Meta fiscal Lei de responsabilidade Regra de ouro Tudo Para jogar Nas emergências Mas é bom Eu também Informar a vocês O que nós Estudamos ontem No chamado Relatório Está aqui o nome Relatório resumido De execução Orçamentária E nós fomos olhar Os super hábitos Acumulados Do Fundo Nacional De Cultura E eu fiquei impactada Foram 60 páginas Que a gente estudou ontem Somando O super hábit do fundo Nós descobrimos Que o fundo Tem guardado lá Sem uso No Fundo Nacional De Cultura 2 bilhões 882 milhões Sem uso Gente É uma coisa Impressionante Se nós formos olhar O que esse projeto Sem pessoa física Por isso que eu disse Que nós temos Que tratar a parte Esse projeto Somando os espaços Culturais E o dinheiro Dos editais Esse projeto Não tem um impacto Maior do que 2 bi Esse fundo Esse super hábit Cobre ele Por si só Esse projeto inteiro O que é Na verdade Para a cultura O maior recurso Que a gente já usou Em sete meses Que é o tempo Desse projeto Nesse ano fiscal Até o decreto De calamidade De calamidade Que é dezembro Só com esse recurso Extraordinário Aqui do super hábit Do fundo Ele é coberto Sem mexer com mais nada Então não há argumento Para não aprovar o projeto Eu nem vou colocar Ainda esse dinheiro Eu quero que a gente use O dinheiro emergencial Caso haja muita resistência A gente pode lançar mão Desse orçamento Lá no texto Eu nem coloquei Para que a gente tenha Uma carta na manga Nessa conversa Mas a gente tem Esse super hábit Do fundo aí Caso a gente precise Lançar mão Para aprovar o projeto Óbvio que se eu botar A pessoa física aqui O impacto hoje É muito maior E isso pode de fato Criar um problema Para aprovação do projeto No que ele já tem Mas no mínimo A gente vai criar Uma tensão No mínimo Para derrubar o veto Do 873 No mínimo Então essa é uma questão Que nós vamos ter que tratar Porque colocar aqui A pessoa física É corretíssimo É justo Eu tenho o compromisso De colocar E nós vamos colocar Mas obviamente Que isso vai gerar Um confronto maior Para aprovação Do conjunto Do projeto E só queria No final aqui Colocar O problema Da estratégia Eu disse ontem Na reunião Eu vou repetir Quando você discute Uma medida provisória Como a 936 Que trata de emprego Que trata de seguro-desemprego Que trata da economia macro Que trata De temas das empresas Grandes do país Essa pauta naturalmente Ganha relevância na casa A pauta da cultura Não é assim Ela não tem Naturalmente A atenção Do conjunto Do congresso Nós é que temos Que criar a relevância Da pauta Sempre é assim Com a cultura É assim No direito autoral Foi assim Na PEC da música Foi assim No plano nacional de cultura Foi assim No Condecine E foi assim Em todo lugar É bom até dizer Que quando a gente Susta os Os tributos federais A gente não susta A contribuição do Condecine Tá gente No texto Porque as empresas Contribuem com o Condecine Estão funcionando Empresas de telefonia E a gente não quer Acabar com o fundo Setorial do audiovisual Só para lembrar Que eu tinha esquecido De falar Mas a pauta Da cultura Ela precisa ganhar Relevância Com a gente Chamando atenção Em geral São poucos protagonistas Da cultura na casa Eu criei Nós criamos A Comissão de Cultura Separada da Educação Eu fui a primeira Presidenta da Comissão de Cultura Na Câmara E nós criamos também Aquela frente parlamentar Mista da cultura No Congresso Então A gente sabe O que é chamar A atenção Sobre essa pauta Na casa Então nós precisamos Criar uma estratégia De muita pressão A partir de Conversar com as bancadas Dos estados A partir de fazer vídeos De criar Rede social potente Agora De conversar Com os líderes De botar Os artistas Todos falando Conhecidos E não conhecidos Ou seja Nós vamos ter que Criar uma pressão A partir dos gestores Dos governadores Dos prefeitos Para cima das bancadas Então Nós vamos ter que Fazer barulho Para gerar Relevância E a pressão Para a aprovação Principalmente Se eu colocar A pessoa física Aqui dentro Porque isso é um impacto De bilhões Aí não é um impacto De dois bilhões É um impacto Muito maior Porque são milhões De trabalhadores Principalmente Considerando os artistas Os técnicos E toda a cadeia Produtiva Da cultura Então É importante Que vocês saibam Que não é fácil Ganhar relevância Mas quando ganha Também Em geral A votação É unânime Mas nós precisamos Construir essa relevância Política na casa É isso Manuela Primeiro E eu vou ouvir vocês Para entender Como é que vocês Estão pensando É isso Jandira Muito obrigada Obrigada pela tua Contribuição Nós organizamos Gente Uma A lista de inscrição A partir de vocês Do que eu estou recebendo Aqui no meu telefone Pelo Fábio Cunha E pelo Moreno Então primeiro Eu quero Eu sei que a deputada Fernanda Melchiona Por isso que às vezes Eu fico olhando para baixo Porque eu estou no computador E no celular Vendo as inscrições chegarem Eu sei que a deputada Fernanda Melchiona Tem um teto Na sua participação Aqui conosco A Fernanda E a Maria do Rosário Como bem disse A Jandira Subscrevem um dos projetos O projeto da Benê A Maria do Rosário Tinha outra reunião Marcada A gente encaixou isso Aqui na agenda da Jandira A gente ficou lá Abre uma brecha Abre uma brecha Então a Rosário Não sei se ela vai conseguir Entrar ou não Então primeiro Eu vou passar a palavra Para a deputada Fernanda Melchiona Para fazer suas contribuições Oi Jandira Eu só esqueci de falar uma coisa Nós já demos urgência No projeto Nós estamos tentando Colocar para votar Na próxima quinta Porque até quarta A pauta está travada Com a medida provisória 910 E nós já entramos em campo Conversando com todos Os líderes da casa Inclusive com o líder do governo E com o Rodrigo Maia Então assim Isso está sendo trabalhado Mas a previsão É de votação Na próxima quinta Esse é o esforço Só para vocês terem noção De tempo e de prazo Não é ótimo saber Inclusive porque Acho que a gente tem que Depois né Tendo o relatório Que eu já me comprometi Em compartilhar com eles Quanto me enviar A gente também Pensar nesse conjunto De ações de mobilização virtual Como foi com a agenda básica Emergencial Eu quero convidar A deputada Fernanda Melchiona Para falar E depois eu chamei A deputada Sofia Cavedon E o vereador Carlos Comaceto Para darem relatos Sobre os seus PLs Os projetos locais O estadual E o municipal Que versam sobre o mesmo tema Aproveitando que a gente Já está reunido Para a gente conhecer As outras duas iniciativas Que podem ser aprovadas Aqui no estado E no município Então eu não estou com a lista Aqui mas acredito Que a deputada Fernanda Segue conectada Então por favor Bem-vinda Muito obrigada Pela presença Fernanda A palavra está contigo Obrigada Manuela É um prazer Estar aqui com os amigos E amigas da cultura Já vi na lista Vários amigos De longa data E de longas lutas E reencontrar a Jandira Não posso dizer Que a gente não tem Se reencontrado bastante A gente se vê Talvez mais Que a gente veja A própria família Nesse processo De deliberação remoto Porque a coisa está rápida Por aqui Eu acho assim Primeiro claro Sempre cabe uma análise De conjuntura Porque nós estamos debatendo Entre a vanguarda Da resistência Não é à toa Hoje faz um ano Do tsunami da educação E no Brasil Em 2019 Dois setores tiveram Um protagonismo muito grande No combate ao autoritarismo Os estudantes E toda a comunidade Claro Mas os artistas Desde o governo Golpista do Temer E no caso Como a gente está Com os gaúchos Tudo que aconteceu No estado E na própria prefeitura A gente vê que tem Uma linha política Claro Com o Bolsonaro Mais acentuada De aniquilação De silenciamento De impossibilidade De tirar as condições Para que os artistas Deixa eu só tirar Aqui meu som Gente Meu whatsapp Fechando o saco De todo mundo Eu suponho Então A situação Na minha opinião Claro Ela deve ser Sempre uma combinação Das tarefas políticas Do período Com a sobrevivência E o setor da cultura É um dos mais atingidos Mais afetados Pela pandemia Desde o início Foi talvez um dos primeiros Que parou por contra A própria Enquanto o Bolsonaro Estava fazendo Atos Compendo as medidas sanitárias Cumprimentando Seus atores Os artistas já estavam Lá em 15 de março Os artistas já estavam Se organizando Para cancelar os espetáculos Cancelar as apresentações E óbvio que isso tem Uma repercussão brutal Se a gente pensa Em termos do Rio Grande do Sul A notícia em relação A terreira da tribo É de um impacto brutal Para todos que conhecem A história da cultura No nosso estado E que obviamente Precisa de Do nosso apoio Da nossa luta Assim como os teatros E o pessoal Do teatro de rua Desculpa, gente O telefone não para nunca Voltou? Estamos te ouvindo, Fernanda É, o telefone não para nunca Estou me ligando aqui Mas já desmarquei Não, então Eu acho isso Da situação política geral Já a gente irá abrir um pouco Com o quadro que nós temos De um governo Que é um criminoso Inimigo por óbvio Da cultura Do conhecimento Defensor da turma Da tortura Da ditadura civil-militar E que ao mesmo tempo Que perde apoio na sociedade A última pesquisa Mostrou um aumento Da rejeição De 10% do Bolsonaro Isso não é à toa Tem um setor do povo Que enfim Está se dando conta Da brutalidade Da irresponsabilidade Desse governo Mas faz um movimento De compra Do que é de mais podre Da política brasileira Que é esse setor Do centrão Que reúne de nove A dez partidos Isso tem repercussão Na luta política Contra o Bolsonaro Porque eu sei que aqui Nós estamos nessa luta Pelo Fora Bolsonaro Nós E eu particularmente Na luta pelo impeachment Desde o 18 de março Que vários artistas Inclusive estão aqui Assinaram junto conosco Mas tem outros partidos Que entraram depois E um movimento agora De unificação E de construção De uma peça Com vários atores O que é muito importante Todas as iniciativas Contra o Bolsonaro Tem a minha assinatura Quem fizer Conta comigo Acho que não é um problema De maternidade Ou paternidade É uma luta política Necessária Mas essa compra Do centrão Tem repercussões Para o impeachment E tem repercussões Para o nosso Pé-lhe da cultura A Câmara hoje Poderia ser definida Em três blocos O centrão do Maia O centrão do Bolsonaro E a oposição E a oposição Nesse processo Que tem feito lá Uma batalha Hercule Em vários processos Dito isso Eu acho que Do ponto de vista Da mobilização Pega o final Da fala da Jandira O fora para dentro Vai ser importante Para a gente conseguir Manter o calendário Da quinta-feira Mesmo que Enfim Depois eu quero fazer Minhas propostas Sobre o substitutivo Que eu já tenho também Jandira prontamente Me mandou Já me mandou Com as alterações Eu já mandei As nossas sugestões Também para ela Mas independente Do texto Que eu acho que Obviamente a gente Tem que tentar Sempre avançar Mas a pressão Mesmo para pautar De vocês De fora Para dentro Vai ser fundamental Para que a gente Consiga manter O calendário Da quinta-feira Para que a gente Possa votar Isso O mais rápido possível Porque a gente sabe Que o governo Não quer isso A gente tem A gente tem Uma secretária De cultura Que andava sumida E quando ela aparece Ela aparece Para tripudiar Das vítimas Da ditadura Civil-militar E desrespeitar A própria classe Artística Que está perdendo Quadros importantíssimos Uns por covid Outros pela depressão E como todos sabem Mas é grave A nossa situação Da cultura e da arte A secretária Óbvio Para se manter E puxar o saco Do Bolsonaro Mostra a sua cara Mais autoritária Então eles não têm Esse interesse De pautar o PL da cultura Mas tem essa articulação Com os líderes Aliás eu assinei Os dois projetos Dos líderes Da oposição Que Jandir ajudou Na elaboração E passou para o André E Zé E o da Benedita Que é presidente Da comissão de cultura E a Áurea Carolina Nossa companheira Que acabou de ser mãe Por isso não Está participando É vice-presidente Da comissão Junto com Maria do Rosário E fizeram essa construção Dito isso Já nas minhas propostas E nós vamos ficar Acompanhando Para ouvir O setor aqui A incorporação Da renda básica Que Jandira falou Embora tenha impacto Eu acho Que seria muito importante A gente avançar no texto Não Tanto Porque não se poderia Derrubar o veto Eu acho que uma luta política Até poderia derrubar o veto Mas não está se votando vetos Nesse momento do Congresso O sistema de deliberação Remoto Não permite a votação Dos vetos Então a gente Não está enfrentando vetos Sei lá Quando é que eles vão ter Tecnologia para isso Então Mesmo que tenha impacto Se não a gente Se não a gente não consegue Colocar Jandira já está se propondo Até botar Em uma complementação de voto Que é melhor Mas se não A gente bota Numa emenda Num destaque De incorporar de novo Aquela parte da 873 Que de forma criminosa Foi vetada pelo Bolsonaro Tirando os artistas E a cadeia de 5 milhões Aí de brasileiros Depois A gente fez algumas pesquisas Com relação ao prazo Eu sugeri a Jandira Que a gente conseguisse Colocar no texto Um prazo de 15 dias Para o governo federal Liberar Abrir créditos extraordinários Para garantir o pagamento Dessas três linhas A do fomento E as várias vertentes Do fomento A própria renda básica Que vai ter que entrar aqui de novo E claro O governo estava dizendo Que era inconstitucional Porque eles não querem avançar No relatório Eu fiz uma pesquisa rápida E tem várias leis Que foram aprovadas Com a obrigatoriedade Da abertura de créditos Enfim Selecionei várias Para a gente ter Argumentos Inclusive Desculpa Dos créditos extraordinários São as mais recentes A da Santa Casa Que se votou agora Abre Obriga o governo Em 15 dias Da data da publicação A transferir os recursos Para as entidades beneficiadas Eu acho que é um argumento Bastante útil Para mostrar Que O precedente Que quando a Câmara De conjunto Que é possível Estar no texto da lei Eu acho que é muito importante Ter isso Porque uma coisa É ter uma lei Como uma carta de intenções Claro que é uma conquista Para nós Mas outra coisa É conhecer o governo Bolsonaro A carta de intenções Do que ele puder fazer Para não Liberar os recursos Até vetar Talvez o nosso PL da cultura Se a gente conseguir Avançar muito Então a gente Conseguir botar Travas e contratar Avas no texto Para nós Seria bastante importante Os nossos companheiros Do pessoal A obrigatoriedade Da execução Do Fundo Nacional De Cultura Também Ai gente Socorro Telefone infernal A obrigatoriedade Da execução Do Fundo Nacional De Cultura A Jandira Deu um quadro Nós temos 800 milhões Parado O fundo Estava Em 1 bilhão E 400 Nós temos 896 milhões Parados No Fundo Nacional De Cultura E claro Tem o elemento Do teto De gastos Da regra De ouro Etc Mas A gente Pode E deve Dizer que eles Têm que liberar Até porque Nós estamos Num período De calamidade Que nada Dessas regras De austeridade fiscal Estão vigorando Felizmente Não só Pelo Projeto Do orçamento De guerra Mas também Pelo decreto De calamidade Do congresso Eu acho Que é uma Forma também De garantir Essa questão Da garantia Dos recursos Financeiros Para executar Por fim Eu tenho Uma outra Preocupação Que eu acho Que a Jandira Fez um excelente Trabalho Juntando quatro Projetos Muito complexos E reunindo Com todos Os integrantes Da cultura Vários estados Suponha Que ela deve Estar dormindo pouco Para fazer Toda essa construção Quando a gente Fala ali Dos espaços Culturais Dos equipamentos Com esse valor De 10 mil Que é muito importante Para os espaços Que tem CNPJ Por exemplo Se isso fosse aprovado Nós poderíamos Imediatamente Ter uma política Para a terreira da tribo Que está vivendo Essa situação Extremamente grave Aí no Rio Grande do Sul Enfim Então Eu acho que é muito grande Só que claro Como elemento de controle Se botou os cadastros Cadastro estadual de cultura Cadastro municipal de cultura Cadastro distrital de cultura E a gente estava preocupado E tentando construir Uma redação Que permitisse também Os teatros independentes Que não estão nos cadastros Centros culturais Porque veja Por exemplo No caso do Oi Galê Fala dos Estercos Os cinco grupos lá Que ocuparam tanto tempo Teatro São Pedro E foram vergonhosamente Retirados pelo governo Sartori Como é que tu acessa? Se tu não tem sede física Se tu não está Num cadastro estadual Se tu não está Num cadastro municipal Uma biblioteca comunitária Como por exemplo Nós temos no Partenon Biblioteca comunitária Ou na Santa Rosa Que também passa Essa dificuldade financeira Como é que vai acessar Ainda mais que muitos Desses espaços Estão vinculados Com a resistência A auto-organização do povo Eu sei que não é uma coisa Fácil a gente pensar E acho que a gente Tem que pensar Coletivamente uma redação E a gente sabe Da luta política Com o governo Para que esse tema apareça Mas eu acho Que seria importante Porque aí nós estamos Falando de milhares De grupos E a possibilidade Desses elementos Dessas organizações Mais independentes A cessar No mais eu achei Maravilhosa A ideia da contrapartida E tudo que Gendira conseguiu fazer Reunir um dos quatro projetos E dizer que Eu estou aqui Em Brasília E contem comigo Nessa pressão de fora Claro que é muito importante Que os artistas façam Que a gente monte Vídeos Que a gente bombardeie Os líderes Mas também comigo aqui Para tentar votar O quanto antes Manter esse calendário Da quinta-feira Para que a gente possa Ter um respiro Para o setor Da cultura E por fim mesmo Quero agradecer O Moreno Claro também Pelo convite Mas é que é um prazer Reencontrá-los Que a gente está Longe Fisicamente Todo mundo garantindo Isolamento A gente não é responsável Que nem o psicopata Criminoso do Bolsonaro Mas eu sei que Mesmo numa situação Tão difícil Vocês seguem Sendo a ponta de lança Da resistência Nossos artistas Nossos Enfim Guerreiros e guerreiras De tantas lutas Não podemos morecer agora A luta contra o Bolsonaro Não é uma corrida De 50 metros É uma maratona De 400 Mas eu acho Que a gente pode vencer As vozes democráticas No Brasil São maioria Tem que se impor Tem que ver De que forma No isolamento A gente pode se mobilizar Para mostrar Que nós não aceitaremos Um criminoso Na frente da presidência Da República Beijo para todos Obrigada Deputada Fernanda Melchiona Eu quero pedir Para os próximos oradores Ali onde tem o balãozinho Do chat Eu estou tentando Dar uma controlada No tempo Porque nós temos 14 inscritos A Jandira tem um teto De meio dia Para ficar conosco Eu quero que todos Possam dar Suas contribuições Acredito que Vocês todos Que se inscreveram Têm contribuições Se vocês puderem Falar sobre as contribuições Mesmo Enfim Organizar isso Para que a Jandira Possa aproveitar Na sistematização Da lei Que acho que É lógico E responder também Algumas questões Algumas dúvidas Que estão sendo colocadas Exatamente Então assim Agora eu quero convidar A deputada Sofia Cavedon Para dar o seu relato Será que a Sofia Ainda está entre nós Porque está muito instável A internet de paz Ah sim? Então bem-vinda Sofia Obrigada por participar Obrigada Manu Pelo convite Um beijo na Jandira Que admiro demais Parabéns pela iniciativa Manu Porque a nossa E aí cumprimento Toda a classe cultural Aqui presente Dar um beijo Na Fernanda Minha colega Guerreira Dizer que essa turma Que está aí Ela tem elaborado Tem insistido Fizemos pelo menos Duas reuniões Aqui da Comissão Estadual De Educação e Cultura Pressionando o governo Estadual A apresentar alternativas Tem insistido muito Com o tema da renda Dos espaços E dos grupos E a gente conseguiu Produzir três belos Projetos de lei Eu falo de três O primeiro já No início desse ano Que é a Mostra Gaúcha De Artes Cênicas Música e Dança Que está na incubadora Deveria estar tramitando Na Assembleia Tenho pressionado O presidente Polo Os deputados todos Na área da cultura Mas falo dos dois Que são duas Produções coletivas Inclusive Ontem a gente Vocês trabalharam de madrugada E eu acho que ele responde Tânia O pessoal que trabalhou aí De noite De um dia para o outro Ele responde a essa Necessidade dos grupos E das instituições Culturais Dos espaços E grupos Eu vou ler aí Então é um Que autoriza a instituição De auxílio emergencial Para as instituições De espaços culturais Da outras providências Nós separamos Jandira Da renda Nós separamos Para um auxílio Para os espaços E instituições Definindo Espaços Fica mais claro Óbvio Mas eu vou só ler A parte da instituição Cultural A gente pode passar Para a Jandira Produção coletiva Dos nossos artistas Instituição cultural Todos os coletivos Com trabalho Continuado E atuantes Na cadeia produtiva Da cultura Da cultura Provincia Provincia a declaração Que as empresas públicas Para lançar Para lançar Para a utilização Lá na frente Quando for aberta A possibilidade Então Dos espetáculos Das reuniões Para fomento cultural Fomento econômico E mesmo Divulgação Do próprio banco Da própria empresa Esse é um outro projeto Então São fórmulas Que nós encontramos Para constituir Uma renda E ainda vamos trabalhar Melhor com a renda Aqui o projeto de renda É do deputado Valdeci De renda mínima Projeto estadual Que também vai À votação Que o deputado E a assessoria Insiste que Os nossos artistas Individualmente Estão contemplados A gente vai trabalhar Numa emenda Para deixar mais explícito Mas Estamos buscando Então Repercutir aqui A luta Que vocês estão fazendo lá Quero dar O meu super abraço Estamos aí Entrando na mobilização Que essa aprovação nacional Ela empurra A aprovação De projetos estaduais Não tenha a menor dúvida E vice-versa O que eu tenho que dizer aqui Manuela É que essa turma Que é maravilhosa Dos conselhos de cultura Do SATED Do MOVE Da mobilização Que os nossos artistas Estão fazendo Que eles Estão escrevendo Inclusive juntos E que fazem Com que Os parlamentos Os conheçam Os respeitem E pode ser Que a gente tenha Bons produtos Aqui Na Assembleia Legislativa A partir dessa mobilização Parabéns aí E estamos juntos Muito obrigada Sofia O vereador Carlos Comaceto Segue conectado Comaceto Vive lá no Lamy Tá sim Pode falar Comaceto Qualquer coisa De problema No teu som Eu te aviso Obrigada Sofia Obrigada pela contribuição E pela luta Meu bom dia a todos Na verdade aqui Do bairro Boa Vista do Sul No extremo sul Da cidade de Porto Alegre Quero cumprimentar A Manuela A Fernanda Melchiona A Maria do Rosário A Sofia Cavedon A Margarete Moraes Todas que estão aí Minhas ex-colegas Vereadoras combativas Sentimos falta de vocês E saudades aqui Na tribuna municipal Fazendo os enfrentamentos Da qualidade de vocês Cumprimentar o Moreno E o Fábio A Vocês estão me ouvindo? Eu conheço Sim A gente está te ouvindo Tem alguém que me Estou me ligado Mas eu vou tentar Achar A gente está te ouvindo Comaceto Cumprimentar o Moreno O Fábio E o Miguel E Primeiro aqui Fazer o registro Desta Unidade aqui Na defesa de um tema Que nós precisamos Neste momento Cada vez mais Estarmos unificados No combate ao fascismo E um grande abraço A Jandira E esta guerreira Que muito nos orgulha Aí Nos embates No Brasil Bem Eu quero aqui Rapidamente Falar aqui Da Planícia O Planalto Nós elaboramos Um projeto De lei municipal Muito Claro Muito objetivo E muito simples Porque todos sabem Que Porto Alegre Felizmente Ela está Com uma incidência Baixa ainda Do corona E que os decretos Do prefeito Marques Foram corretos No sentido De apontar O isolamento Mas Ele continua Abriu a sua Caixa de Pandora No sentido Das maldades E aplicando Aí A cada vez mais O indicativo Da sua postura Do Estado Mínimo E atacou As políticas Sociais Da cidade As políticas Educacionais E as políticas Culturais A sua agenda De privatizar A cultura Em Porto Alegre Seja Aí através Da chamada Contra-atualização Seja Do ateliê Livre Da Cinemoteca Do Capitólio Enfim Na privatização Da cultura Continua Agindo Largamente E no tema Aqui da Pandemia Não tomou Nenhuma iniciativa Até o momento Realmente De envolver Os setores Produtivos Da cidade E os setores Sociais E educacionais Na cidade No sentido De uma proteção Da sobrevivência E das suas atividades E com a ajuda E aqui quero agradecer A Margarete Moraes A nós Que foi a grande Secretária de Cultura Do município Porto Alegre E deixou a marca Aqui na descentralização Da cultura Que muito nos orgulha Na sua postura Como secretária Nesse momento Diante da vergonha Da secretária Nacional De cultura A Margarete Nos ajudou Aqui E com vários Outros E outras Produzimos Um projeto Muito objetivo Propondo Utilizar Aqui em Porto Alegre Nós temos Três fundos O FUN Cultura O FUN Proarte E o FUN PAC Que se utilize Esses recursos Para dar proteção Neste momento A todos Os trabalhadores Das artes Da cultura Na cidade De Porto Alegre Que por um levantamento Um levantamento Que se tem de dados Isso envolve Em torno De 100 mil Pessoas Na cidade De Porto Alegre Que vivem Da cadeia Cultural Aqui Das artes E da cultura Na cidade De Porto Alegre Bom E que possa Ser estendido Aí No período Que dure A pandemia Um valor Mínimo Aí Que é Um salário mínimo Para cada uma Desses CPF Bem como Todos aqueles Espaços Culturais Sejam eles Bares Sejam eles Casos de teatros De shows Cinema Que Os impostos E taxas Que incidem Bem como As contas De água E luz Que incidam Sobre A agenda Financeira Mensal Para a sobrevivência Desses espaços Possam também Ser isentos Nesse período Aí Para que Possam No mínimo Manter Esses seus Espaços Físicos Culturais Para poder Aver A retomar Então Esse projeto Nós encaminhamos Ele Ao secretário Alabartes Pedindo para que Ele seja Analisado Pedimos um diálogo Ah Ontem Ele me respondeu Ou nos respondeu Dizendo que Precisa Remeter Aos outros Secretários Cristian E outros Que tratam Da pandemia Ah Porém Nós sabemos Que até o momento O governo Municipal Não tem Nenhuma Política Efetiva Para distribuir Esses recursos Do Fundo Cultura Seja Para os blocos De carnaval Seja Para a cultura Descentralizada Seja Para Enfim Para todas as atividades Para as feiras Para promoções Para shows Entre outras Ele não tem Uma política Instituída E esse projeto Que nós estamos Propondo Ele é um projeto Autorizativo É para provocar O executivo Municipal Que venha Fazer o diálogo A respeito Desse tema Provavelmente Ele já Ele já Foi Passou Pela nossa Comissão De Constituição De Justiça Onde o governo Tem maioria Deu pela sua Inconstitucionalidade Mas nós garantimos Os votos mínimos Para ele poder ir Ao nosso plenário Virtual E ele está Para ir Nos próximos 15 dias Para nós Podermos analisá-lo E votá-lo Muito difícil Que se vença Porque o Marquesan E a direita Tem maioria E todos os projetos De oposição Eles estão dizendo Que é inconstitucional Que está fora E os derrotas Aqui queria registrar Que nós estamos Tendo uma unidade De oposição Na Câmara E que temos Conseguido Alguns êxitos Aí aqui Quero aproveitar E deixar registrado Aí Que nós A semana passada Derrotamos O Marquesan Quando aprovamos Um decreto Legislativo Que anulou Os seus dois Decretos Que rompia Todos os convênios Com as escolas De educação infantil E com as Entidades De assistência social Ele está Para ser publicado Essa semana Ou no início Da próxima semana Que é uma luta E conseguimos isso Graças Aí a nossa Unidade da oposição E que um conjunto De outros vereadores Que se colocam Independentes Nesse momento Esse projeto Nosso está à disposição Para quem quiser ler E puder Ainda Nos ajudar No debate No nosso Facebook Ah, bom E eu Como já tinha Falado a Manuela Vou ter que sair Daqui a pouco Desse debate Mas a companheira Margarete Moraes Continua aqui Para ajudar A contribuir Com toda essa Nossa discussão Um grande abraço E obrigado Pela oportunidade Ah, e dá para ver De, como disse aqui Da Da planície Ao planalto O potencial Que as nossas Guerreiras Estão fazendo Para manter O tema Das artes Da cultura Como Um segmento Potente e vivo Da nossa diversidade Um grande abraço Muito obrigado Beijo Comaceto Obrigada Fernanda Também sentimos Também sinto a falta Da nossa parceria Aí na Câmara Sofia também Obrigada Comaceto Obrigada Fernanda Pela tua contribuição Eu estou tentando Correr um pouquinho Gente Nós temos vários Inscritos E inscritas Eu quero convidar Para fazer uso Da palavra Muito obrigada Viu como aceito Além de tudo De toda dificuldade De quer conseguir o sinal Aí no extremo sul Da cidade Onde tu vives Eu quero agradecer A presença da Margarete Moraes Querida Marga Bem-vinda Ao nosso encontro Já tinha visto Que tu estava Entre as conectadas Bem-vinda É uma alegria Contar contigo Eu quero convidar Para fazer uso Da palavra O Moreno Do Conselho Estadual De Cultura Obrigada Por toda a força Moreno Tu e o Fábio Do Satedi Que garantiram Que a gente Correndo nesse jeito Que é a internet A Jandira topou Arranjou a data Ali num grupo De Whats Que a gente participa Eu joguei E vocês dois Abraçaram E a gente está tendo Esse momento lindo Obrigada Viu Não tem o que agradecer É muito importante Também Quero agradecer A Jandira Porque está desde ontem Junto conosco Foi até meia-noite Na reunião nacional De todos os conselhos Fórum Municipais Estaduais de Cultura Então foi bem importante E eu vou Concordo com tudo Que foi falado Para os colegas E acho que é importante Também O que a gente está fazendo Aqui no Rio Grande do Sul De além de ter um PN nacional Onde a gente consegue O possível Que vai ser o benefício Que vai ser a linha de crédito Que vai ser o fomento Através do Fundo Nacional De Cultura Nos estados e municípios A gente também está tentando Porque vai ter que ser Uma cooperação A cultura vai ter que Precisar essa cooperação E organização De forma em que Os entes federativos Contribuam Para a classe E para o setor Então só reforçar Que agora Acho que todos nós Temos que sair daqui Com esse PL embaixo do braço Entender esse PL Como o nosso O PL também Da Sofia O PL do Comaceto Que eu acho que a gente Tem que também debater E disponibilizar Para que outros municípios Consigam fazer esse debate E como Conselho Estadual de Cultura A gente fica à disposição Para ajudar Essa mobilização Em cada município Que não tiver conselho Vamos criar um comitê emergencial Da cultura Para fazer esse debate Então a gente também Fica à disposição E a gente Só insistiu uma coisa Que eu vejo que a fala É a gente Só está pedindo O que é da cultura A gente só pede O Fundo Nacional de Cultura Então isso que é Que é importante Nada mais do que é da cultura E uma coisa Que é muito importante Como a Sofia já resgatou Aqui no Estado do Rio Grande do Sul Através do nosso plano A gente conseguiu possibilitar As instituições culturais Que daí entram grupos E coletivos Desde que tenham CNPJ Mas já é um avanço Muito positivo Então a gente deixa isso Até para os outros estados E municípios Pensar os seus planos Refletir os seus planos Para fazer a proposição E como o Conselho Entende uma coisa E Jandira Eu vou pedir Que no dia 18 Reforce isso Que os secretários E dirigentes Estaduais e municipais De cultura Dialogue com os colegiados E com os conselhos Mas que não só dialoguem Mas que também aceitem E adotem As medidas Que a gente entende Como necessárias É um conjunto Que se dá Quando se tem um conselho Quando se tem um colegiado De pessoas De pontos de vista De óticas E prismas diferentes Mas é muito importante Que os secretários Ao receberem esse recurso Dialogue com a comunidade Cultural Seja através Dos conselhos E colegiados Então acho que isso é importante O conselho apoia Já tem uma nota De apoio à lei federal Vai iniciar A mobilização De diálogo Com os nossos Deputados federais E a batalha Do cadastramento Aqui a gente está Em parceria Junto com os colegiados Que já iniciaram Tem colegas Que eu vejo Não sei se o Rodrigo Está aqui ainda Mas eu vi a Jaque Que estão avançando Nesse debate Junto com a CEDAC De construção dos cadastros Porque isso vai ser Uma função De todos nós Além de fazer pressão É isso pessoal Muito obrigado Muito feliz Com a participação De todos os amigos Também que eu vejo aqui Obrigadíssimo Moreno Eu quero chamar Para falar O Fábio Cunha Do SATED E se vocês me permitem Eu vou ler Os próximos inscritos O Fábio Junto com o Moreno Foram as duas pessoas Que me ajudaram Em toque de caixa A materializar Esse encontro Então Depois do Fábio Do SATED A gente vai ter O Paulo Guimarães Para se preparando Para falar Paulo Guimarães Depois a Patrícia Melo Depois a Mari Martinez E depois o Felipe Farinha E depois Margarete Moraes Mais adiante Eu leio os próximos inscritos E agora eu vou controlar Um tempo de quatro minutos Tá gente Para todos poderem falar Nós temos vários de vocês Várias inscritas Tá Então desculpa O meu papel Vai ser a chata Do encontro Então Bom dia Eu que agradeço Manu Pelo convite De poder ajudar E mobilizar Esse encontro Porque esse encontro É bem importante E um encontro histórico O que eu também gostaria De falar para a Jandira Que eu acho que está No momento De a gente resgatar A PEC 421 Que é da Jandira mesmo Que é aquela PEC Que fala de investimento De dois Espera aí Que eu estou Retendendo Uma missão Aquela PEC Que fala dos 2% De investimento Pela União Na Cultura Um e meio dos estados E um do município Acho que A gente tem que pensar Em resgatar Essa PEC E não esquecendo Que lá no fundo Nacional Tem 2,9 bilhões Depois me corrijam Se eu estiver errado Parado A gente tem que Movimentar aquele dinheiro Que está lá E aí Também não esquecendo Dos planos O plano nacional De cultura O plano estadual O plano municipal De cultura Aqui em Porto Alegre A gente ficou De isolamento A partir do dia 6 de março Dia 22 de março A secretária Bia Da SEDAC Do Estado Anunciou Que teríamos Um edital emergencial Dia 27 de março Estamos em 15 de maio E não temos nada A cultura está em colapso Muita gente já Muitos artistas Técnicos Passando fome Hoje tivemos A triste notícia De ter sido vetado Lá no auxílio Dos 600 reais Não só os artistas Mas inúmeros Trabalhadores A gente tem Nada No município De Porto Alegre Não é só Porto Alegre O interior Todo Do Rio Grande do Sul Imagino que no Brasil Mas aqui no Rio Grande do Sul Nós não temos nada Então a nossa esperança Está nessas PLs Tanto para espaços E aí tem várias questões Que é como cadastrar Como classificar Como fica tipo Feiras que acontecem na rua Que não tem espaço Como também estamos preocupados De ter PLs para CPF Para o artista Como chegar também A esses auxílios ao artista Porque a gente tem Só isso E mais nada Já estamos Há praticamente Cinquenta e poucos dias De isolamento E teatros fechados Circos fechados A única pressão Assim Quanto sindicato Que a gente está tendo Para uma reabertura É o pessoal da publicidade O satédia do Rio Grande do Sul É contrário A qualquer abertura A gente é favorável Ao lockdown Até que tenha um tratamento Ou uma vacina Enfim Então Preocupadíssimo Assim como presidente Porque eu estou tendo Muitos casos Pelo Rio Grande do Sul Todo De pessoas que estão Assim Passando fome Que estão me ligando E dizendo Olha Se ficar mais três semanas Assim Eu vou saquear Então é É preocupante É urgente mesmo Que saia alguma coisa Para os artistas Para o CPF Para os espaços Então Quanto antes isso acontecer A gente agradece A minha fala é essa Agradeço pelo espaço E contem comigo Estou junto Valeu Obrigada Fábio De falar Acho que em três minutos Eu recebi várias mensagens Sugerindo que as falas Sejam de três E eu vou tentar fazer Sem três É muito verdade Isso que tu falou Fábio A gente já distribuiu Cestas Das que a gente está Arrecadando Nos circos Que estão na região norte Da cidade Na casa do artista Para os artesãos É dramática a situação Agora vamos ver Quem é o próximo inscrito Eu estou com A lista vai Vão mandando mensagem Ela vai saindo Do primeiro lugar Aqui do meu celular Gente Vamos lá O próximo inscrito É o Paulo Guimarães Depois a Patrícia Mello Três minutos Tá gente Eu aviso quando chegar Olá pessoal Estão me ouvindo Sim Estão me ouvindo Então gente Bom dia para todos É um É Não posso dizer Que é um prazer A gente estar aqui Juntos hoje Pelo que o motivo Não é dos melhores Enfim Mas eu Parabenizo as ações Que estão acontecendo Jandira Feghali Manuela Melchiona Enfim Todos que estão Se mobilizando Para que Alguma coisa seja feita Eu estou aqui Eu sou o Paulo Guimarães Represento um espaço Cultural Mas represento também Uma classe Uma classe que é a segunda Atividade mais praticada Nesse país Segundo um censo feito Que é a dança Eu participo de um grupo Também que articula Dança Que são Que é um grupo grande Que envolve o Estado E participo de um grupo Também que são Donos de escola Vezes corona Que são proprietários De estabelecimentos Que desenvolvem Atividade de dança O MEME Não só trabalha com a dança Trabalha com todas as artes Mas eu estou aqui Em nome da dança E dizer que Infelizmente As iniciativas Governamentais Aqui no Estado Eu concordo plenamente Assino embaixo Do que o Fábio falou O governo tem Políticas sim Existem políticas A política Municipal Para a dança Foi distribuir E se gabar Nas redes sociais E na imprensa Que disponibilizaram Oito cestas básicas Para a classe Da dança Agora vocês imaginem Uma atividade Que é a segunda Mais praticada No país Imagina o tamanho Dessa cadeia produtiva E a Secretaria Municipal de Cultura Disponibilizou Oito cestas básicas Entendeu? A situação realmente É crítica A gente tem se mobilizado Muito para fazer Campanhas de recolhimento Distribuição Tem gente fechando Leiloando Espelho Então Mas o importante É que ações Precisam acontecer São emergenciais E estão acontecendo Então a gente Se coloca à disposição Sim Como disse o Fábio Vamos botar essa pele Embaixo E o Moreno falou Vamos botar essa pele Embaixo do braço E vamos acionar Todos os nossos contatos A gente está em contato Com proprietários De escolas De todo o estado E o momento É esse mesmo Porque não dá Para esperar muito A gente não tem tempo Para esperar A situação está aí E é emergencial E a gente precisa Se mobilizar o quanto antes E não esquecer disso Se falou muito em teatro Aqui, teatro de rua Mas a dança também É uma atividade presente E movimenta Uma cadeia produtiva Muito grande Sendo a segunda atividade Mais praticada nesse país E a gente está junto Certo, pessoal? Um beijo a todos E estamos na luta Mais do que nunca agora Obrigada, Paulo O próximo inscrito É a Patrícia Mello Depois, Mari Martinez Patrícia? Se a Patrícia não tiver Patrícia? Eu não consigo Checar se é a conexão dela Agora sim Então, tá bom Tá bom? Bom dia a todas e todos É um prazer estar aqui Podendo participar Para quem não me conhece Eu sou a Patrícia Mello Sou cantora, compositora Ativista cultural Advogada Vivo ProUni E atuo muito na área cultural E fui também conselheira Membro titular Do Colegiado Setorial de Música No Conselho Nacional De Políticas Culturais Na gestão de 2015 e 2017 O qual foi interrompido Nosso trabalho durante o golpe Foi uma tristeza muito grande Enfim, é muito importante A questão do Fundo Nacional de Cultura Que foi citado pela Jandir E por todos aí E acho que esse dinheiro É um dinheiro que Ele é justamente Para atender as necessidades Da cultura É um fundo É inadmissível Que esse dinheiro Fica parado lá Enquanto toda a área Da cultura Está numa carência Uma demanda De urgência Outra questão Que eu quero contribuir Eu vi ontem Agora não consegui localizar aqui Mas eu posso compartilhar No grupo Um projeto de lei Que foi proposto Na Câmara Federal Que é Para remunerar Em 2% Para Nas plataformas digitais Como uma execução pública Vamos dizer assim Eu acho que esse projeto de lei Também seria interessante Dar uma avaliada Para ver se pode incorporar Nesse É claro que ali Pelo que eu li Nesse projeto de lei Ele deixa muito vago Um pouco De que forma Que isso se dará Eu vi que é pelo tempo De participação Eu fiquei pensando Um artista independente Que não tem a mesma visibilidade Do que um Gustavo Lima Se não me engano Acho que é esse o nome dele Fez uma live lá De mais de 4 horas Então a gente também Tem que ter esse cuidado De fazer coisas Que o artista independente Tenha mais acesso Nas coisas Desburocratizar Bem como falou o Fábio Cunha Os CPFs São fundamentais Não só da música De todas as áreas Fico preocupada também O pessoal da cultura popular Que normalmente agem De forma extremamente informal Mas são pessoas Muito importantes A serem valorizadas também Que não podem ficar de fora Nós já estamos vendo Nesse auxílio emergencial Essa barbaridade De ter que todo mundo Ir para as filas Enfim Muitas pessoas Não tem nem como acessar Porque muitos Inclusive até analfabetos São Estão ainda miséria Jogados nas calçadas E não tem acesso Ao auxílio emergencial Que é uma piada Esse auxílio Um horror Fazem de propósito Esse genocídio Porque eles querem Que os pobres morram Pelo jeito É um peso para o Estado E nós artistas Que já estamos aqui Desprovidos E não é de hoje Faz tempo O Estado O município O município Literalmente parou Essa gestão Que está aí Não faz praticamente Nada E muito menos agora E a estadual Como o Fábio Já citou ali Nós estamos aguardando Nós estamos no meio de maio E até agora Não tivemos nenhum auxílio Então essa é a minha contribuição Assim por favor Essas projetas Tem que ser Desbrocratizado Tá Tem que ser com acesso Fácil às pessoas Ok Muito obrigada a todos E seguimos na luta Obrigada Agora é a Mari Martinez Depois o Felipe Farinha Depois Margarete Moraes Mari, tá aí? Se não Mari Se não a gente passa Para o Felipe E quando o Titu aparecer A gente te coloca Mari Então o Felipe Felipe Farinha Com a palavra Gente Para a gente tentar Organizar Pessoal Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim Então primeiro Parabenizar aí A iniciativa De todos Nessa luta E falar que A coisa que a Jandira falou É muito importante Do cadastro Desde que Começou a acontecer Essas coisas aí A gente começou A se envolver A gente criou A Rede Brasileira De Circo E aqui Em São Leopoldo Também O Comitê Emergencial Pela Cultura E a gente Fez cadastros A gente tem Os cadastros Com artistas Do Brasil Todo Com artistas Da cidade E é legítimo Então É muito importante Que esses cadastros Trabalho E é de artista Para artista Então a gente Se conhece A gente sabe Quem está ali Eles são legítimos A gente tem que brigar Por isso Uma coisa Uma coisa muito importante Para a gente Avaliar também É a coisa Tem artistas de rua Que não tem a sede A sede Tem sede pública É só olhar o histórico Deles Que eles Não tem uma sede física Mas eles Ocupam praças E há mais de Cinco, seis anos Fazendo trabalhos Em praça Então tem que ter Um olhar para isso Como ponto de cultura Também E é muito interessante Que essa pandemia Ela ajudou Essa articulação Que a gente Tanto queria Em rede Aconteceu mais rápido Só que eu fico Pensando em uma coisa Com essa Articulação toda Que a gente está tendo E a facilidade De Enfim Dizem que a gente Vive numa democracia E para ela funcionar O público Tem que ter o poder E se a gente Tem esse poder Por que a gente Está brigando Por migalha Por 600 pilas Por que a gente Não está brigando Por uma coisa digna Que vai resolver A nossa vida E ficar brigando Por uma coisa Que só vai Tapar O buraco Do dente Trago essa reflexão Para o pessoal E uma das grandes Questões Que estou encontrando De dificuldade No pessoal É a falta De problema Com o equipamento Todo mundo Quer que faça Coisa online Ao vivo Ou pela internet Mas a gente Não está preparado Para isso Muita gente Não tem Nem o telefone Funcionando Às vezes Daí tem que ficar Fazendo essas coisas A gente tem Uns exemplos De editais Que estão abrindo Para outras questões A gente tem que buscar Outras questões Além de só A virtual Porque A gente vive Num mundo De pessoas Não de máquinas Enfim Deixo aí Minhas Considerações Um abraço A todo mundo E seguimos na luta A Mari Voltou Então Vamos Colocar a Mari E é bem Farinha A gente tem que pensar Em que pensem no processo E não no produto Só Mari Olá Está funcionando Estamos te ouvindo Mari Sim Sim Então Desculpa A gente Tive problemas técnicos Ali Sou Mari Martínez Jornalista Produtora cultural E Construo Junto com a deputada Sofia Cavedon Ações de cultura Na comissão De educação E cultura Também faço parte Do fórum De ação permanente Pela cultura Que é o que eu queria Reforçar Vou fazer minha fala Rapidinho Reforço Todas as questões Levantadas Parabéns Jandira Manu Pela luta Os colegas Aqui presentes Queria Reforçar Essa fala Que fizeram Órfãos De políticas públicas Acho que aqui No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Define bem A nossa situação E há anos E agora Em crise Aprofundada Pelos impactos Da pandemia Então Tem um cálculo Por exemplo Que só esse ano Já deveria ter 3 milhões e meio No fundo Municipal De Porto Alegre O governo Do estado Apesar Enfim De ter sido Recriada A Secretaria De cultura Agora Nesse momento De pandemia Não conseguiu Até agora Como bem colocado Pelos colegas Lançar o edital Emergencial Ele não está À disposição Então Na questão De essas iniciativas Da cultura Que precisam Pressão Eu queria Eu queria Frisar Assim na minha fala Essa importante Organização nossa Do setor Em apoio A essas iniciativas Tanto além De emergência cultural E tanto as iniciativas Estaduais Como Esses PLs Apresentados Pela deputada Sofia Cavedon Em parceria Com o setor Cultural Que é o PL Que diz Que as empresas Públicas Têm que fazer Auxílio emergencial Para a cultura O PL Que preza Pelo auxílio Emergencial Para espaços E grupos E também Tramitando na assembleia O PL de renda Básica Do deputado Valdeci Que a gente Quer Dialogar Para que seja Garantido Que a cultura Seja inserida Também Nessa Renda básica E o PL Municipal Iniciativa Do vereador Como aceto E da Margarete Então muito importante A gente Como coletivo Trabalhar Em instrumentos De pressão Para que Essas iniciativas Esses projetos De lei Avancem E nesse sentido Eu gostaria De então Fazer um convite A todos Para participar Do fórum De ação Permanente Pela cultura A gente Recentemente Protocolou Uma carta Ao governador Vai lançar Agora Uma campanha De solidariedade Também E fazer o Festival Respeita a Cultura No dia 23 de maio O Festival Respeita a Cultura Tem justamente Esse propósito Dar voz Os artistas Para a gente Conversar Sobre essa situação Emergencial E também Pressionar Por essas iniciativas Que já estão Em curso Então o Festival Respeita a Cultura A gente pode Depois colocar Os contatos Ali no grupo E vamos Continuar conversando Na pressão Pelas iniciativas Federais Estaduais E municipais Contem comigo Isso aí Obrigada 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 Mari Sofia Eu te mandei Uma mensagem Para tu me mandar Por whats Os teus projetos Para eu compartilhar No grupo Porque a Jandira Está me pedindo Aqui Se puderem Compartilhar Os projetos Com a gente A gente vai Mandando Para as outras Pessoas Terem acerto Agora a querida Margarete Moraes Minha querida amiga Querida ex-colega Assim como a Sofia Cavedão Fomos vereadoras Juntas Em piscas eras Quando jamais Imaginávamos viver O que estamos vivendo Depois Carlos Carvalho E Leandro Antônio Gente Nós já encerramos As inscrições Porque já é meio dia Era o teto Da Jandira E eu já estou Fazendo de conta Que não sabia disso Tá Acho que a Marga Caiu A Marga caiu O Carlos Consegue se conectar? Sim Estamos ouvindo? Oi Carlos Bem-vindo Gente Bom dia A todo mundo Todas e todos Obrigado pelo convite Obrigado Manuela Obrigado Fábio Eu sou o Carlos Carvalho Carioca Estou em Porto Alegre Há 17 anos Estou fotógrafo Ajudei a criar o Festival Internacional de Fotografia De Porto Alegre Agora no final de março 27 de março A gente ia inaugurar A 13ª edição Fizemos algumas ações educativas Aqui no festival Que teve uma participação Bastante forte Da Sofia Cavedão Ajudando a inserção Da fotografia Nas escolas municipais Estaduais Capacitando professores E levando como atividade Lúdica Assim para as crianças Dentro da sala de aula Eu sou da Rede Produtor de Escultura Da Fotografia No Brasil E isso nos levou A rede Tem assento Na CNIC Comissão Nacional De Incentivo à Cultura Fui membro da CNIC Durante dois Dois mandatos E isso sempre me aproximou Muito da Lei Rouanet E eu queria saudar A Jandira Porque eu estou aqui Em Porto Alegre Dezessete anos Mas nós nos cruzamos Milhares de vezes Nas ruas do Rio de Janeiro Na década de 80 Naquele período De redemocratização Do país Nas lutas sociais Sindicais Eu sempre cruzei muito Com a Jandira Nas ruas Eu queria colocar Duas questões Uma Reforçando a fala Do Fábio Sobre Essa dificuldade local Que a gente tem Com o município E o estado Nas leis E nas Editais O que leva a gente A tentar reforçar Então A importância Dos Editais Federais E aí A partir do que A Jandira colocou Eu queria falar muito Da fonte de recurso Eu queria deixar Como pergunta Essa questão Porque no PL Está previsto A Jandira colocou Que a fonte de recurso Seria O fundo do tesouro E mais os 3% Da loteria E na nossa Luta eterna Lá na Lei Rouanet A gente sempre viu Que o 3% Da loteria Ele está Inclusive Inserido na lei Da Rouanet Na 8.313 Desde o início Como a fonte De recurso Para o Fundo Nacional De Cultura E esse 3% Nunca vai para o Fundo Nacional De Cultura Até a gente sabe Ano passado Dois anos atrás O AB De São Paulo Depois a nível nacional Ela entrou com Uma petição Junto ao governo Solicitando que esses 3% Finalmente fossem Para o Fundo Nacional De Cultura Então o que eu queria Deixar como pergunta Para a Jandira E aí Debate para todo mundo Como é que a gente Atua Nesse circuito Que o recurso Faz dentro Da federação Porque os 3% Da loteria Que a gente saiba Ele vai lá Para o governo federal O que não acontece É dele ir Para o Fundo Nacional De Cultura Ficar preso lá Então como é que a gente Batalharia Para a liberação Dos fundos Do tesouro E a liberação Dos 3% Da loteria E de que maneira Isso se daria Uma vez que até onde Eu entendo Eles estão Os 3% Por lei Estariam vinculados Ao Fundo Nacional De Cultura E a última pergunta Para a Jandira É Esse saldo Que você apresentou De 2 bilhões E 886 bilhões Ele é um saldo Que existe E de alguma forma Ele pode ser acessado Ou ele é Porque a minha dúvida É a seguinte Se chega no final do ano Com o fim Do ano fiscal Se ele é zerado Então de que maneira Que esses 2 bilhões E 800 milhões Aparecem E como é que a gente Poderia tratar Essas duas coisas Essa lei emergencial Que consegue acessar Esses fundos do tesouro E os 3% Da loteria E qual seria a estratégia Que para mim É fundamental Isso gente A gente consegue aprovar E depois tem a segunda Etapa de luta Que é liberar Esses fundos Que estão sempre Eternamente contingenciados Muita coisa Deixou de ser feita Na cultura Porque simplesmente Não tem O recurso Lá do Fundo Nacional De Cultura Para os editais E eu acredito Que esses editais No Fundo Nacional De Cultura Podem atender Tudo que a gente Debateu aqui agora E não ficar dependente Do que está acontecendo Nos estados E nos municípios Se vier dos estados E municípios Maravilha Então são duas Frentes de batalha Muito grandes Mas eu acho Que tem um outro Um outro caminho De luta Que é entender O circuito Do recurso Dentro do A nível federal E quais são As lutas Para liberar Esses caminhos Desse recurso No mais gente Obrigado de novo Grande beijo Andira E a luta Continuando Obrigadíssimo Carlos Moreno A marca Conseguiu voltar Eu vi que você Estava explicando Como ela habilitava O som A gente tem que Se dar conta Que todos estamos Aprendendo A lidar com essa Realidade Exato Marga Tu voltou? Ela está tentando Eu acho Bom Eu vou ler os inscritos Antes de passar A palavra da Jandira Vamos ver se a Marga Consegue Eu vou tentar Mandar uma mensagem Aqui para ela Por celular A gente tem agora Leandro Antônio Juliano Barreto Ricardo Almeida Chico Marshall E depois a Jandira Para ela poder fazer As considerações E responder As dúvidas Que foram Levantadas Por você E claro A Margarete Na hora em que Ela conseguiu voltar Para o uso da palavra Leandro Oi Estão me escutando? Sim querido Te ouvimos Manu Eu quero A gente Então agradecer Muito o convite Da Eu sou Leandro Antônio Do Ponto de Cultura Quilombo Do Ponto de Cultura Quilombo Do Supapo E E hoje Coordenador Também do Comitê Gestor Da Política Cultura Viva Do Rio Grande do Sul Então assim No primeiro momento Eu queria muito Reforçar O quão importante E eu acho Que todos aqui Precisam pegar A Lei Cultura Viva Tanto a nacional E a do Rio Grande do Sul A estadual Porque ela tem elementos De referência Muito importantes Para uma das questões Que vai ser fundamental Nesse processo agora De luta Pela aprovação do PL E depois Do repasso dos recursos Que é a questão De cadastro De um cadastro homologado Que tem reconhecimento Tanto da sociedade civil Como do Estado Porque isso vai Entravar talvez E eu acho Que isso é importante A gente Dira Tu que foi A proponente Da Lei Cultura Viva No nacional Nós temos aqui Também a Sofia Que buscou emplacar Também uma Lei Cultura Viva No município O quão ela Hoje Ela pode ser Um orientador interessante Do como é Que constrói um cadastro Tá Então Jandir É muito importante Garantir Que a Plataforma Cultura Viva Nacional Ela se mantenha Ativa Né E que a gente Possa fazer A partir do que está Já colocado No próprio Proposição do PL Um uso Dessa plataforma Pelos estados E municípios Para talvez Fazer cadastros Né E utilizar Essa estrutura Já montada E poder De repente Estabelecer Os conselhos Municipais Estaduais Um processo De homologação Quem não tem De repente Uma plataforma Virtual Para poder Inserir dados Isso é uma reflexão A ser pensada Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Acho que a plataforma Do Pro Cultura Ela pode dar conta Abrindo abas De fazer esse processo Né E conseguir Colocar E Se eles Para Tempo E O cadastramento Necessário Dos espaços E Fernanda Eu queria Reforçar Muito Uma questão Acho que Os pontos De cultura Ou cadastro Da plataforma Cultura Viva Alcança Essa preocupação Que a gente tem No caso De Esses espaços Que usam Motivos Que tem De jovens Que utiliza O espaço Público O escuro Que é ponto De cultura Dá conta De alcançar Esse tipo De organização Que às vezes Não tem um espaço Fixo E é da cultura Popular Então acho Que tem aí Elementos de referência Muito importantes Então a gente Tem que observar E batalhar muito Para manter Isso ativo E aí Reforça Uma coisa Que a Manu Falou ontem No Esfera Pública Esse momento Ele não vai ser Um momento Ontem Não vai ser Um momento Que vai terminar Então todas As outras Contribuições São importantes E uma delas É garantir A participação Na sociedade civil Nos tomados De decisões E nessas certificações Nesses reconhecimentos Então assim Esse processo Da participação É fundamental A gente também Estar Mantendo E atento Então nesse aspecto Eu queria reforçar Muito essas questões E trazer muito O foco Para isso Então Naquilo que O Cultura Vive Nós temos Um comitê gestor Aqui no Rio Grande do Sul E temos Como atribuição Gerar Fazer o cadastro E a certificação A gente tem que usar Esse instrumento Que já está aprovado E está regulado E nacionalmente Da mesma forma Para que possa Ajudar Nessa Desblocratização Não Porque há uma necessidade De algum parâmetro legal Em virtude das questões Dos repassos de recursos Mas utilizar isso Que já está regulado Da maior Da maneira mais potente Possível Nesse momento E dizer Por fim Então assim A importância Desse PL Que traz um outro elemento Que é retirada Desse recurso Da Secretaria Nacional Da exclusividade De gestão Da Secretaria Nacional Aproveitando Esse momento de emergência Conseguindo descentralizar E levar para os estados E municípios Isso é fundamental Para mobilizar Nossas bancadas Nos estados Isso é A articulação política Necessária Porque assim Vai O valor De 600 milhões De descentralizado É recurso Que a gente nunca Teve na cultura Então agradeço Muito Tá Obrigado Obrigada Amarga Bem-vinda Amarga Quero comunicar A todos Que o ministro da saúde Pediu demissão Mais uma página Triste De mais instabilidade No meio A pandemia Bem-vinda Amarga Obrigada Querida Tem um novo general Agora No Ministério da Saúde Como ministro Infelizmente Bem Eu quero Comentar Manu Militarizado Só falta o ministro Só tem militar Na equipe Porque eu vou A Manuela Jandira A Fernanda A Sofia Com o Maceto Moreno Maravilhoso O Fábio E também o Marcelo Rastori Nem sei se ele está aqui ou não Mas sempre me ajuda muito Nessas questões da cultura Eu acho que é importante Que a gente se dá conta Que a partir de 2016 Caíram muito Com o golpe de Estado Na Dilma Caíram muito Os investimentos públicos Na cultura Nos três entes federais Aqui no Rio Grande do Sul No município No Estado E no governo federal Então afetaram muito A economia da cultura E aí veio a desvalorização Essa questão da família produtiva Porque os artistas Precisam sempre De interatividade Mas mesmo assim Manuela A Marilena Achaui já nos dizia Que a cultura Ela é indestrutível Que ela é imprescindível Que não morre jamais E que se move Os processos Como é processo Ela consegue se mover E aí nessa época Assim de Temer E etc Surgiram muitas Muitas linguagens novas Sobretudo na juventude Surgiram feiras de artes Arte de rua Com mais força Uma cultura grafiteira Muito importante Antirracista Feminista E isso deve ser saudável Também foram utilizados Espaços alternativos Como a arte Na rua Que já acontecia Nos bares Nos clubes E etc E nos pontos Eu quero mandar um abraço Também para o Leandro Antônio Aqui pelo trabalho Que acontece lá Maravilhoso Espaços independentes Livrarias Escaras praças Mas isso tudo Com muita dificuldade De estrutura Então Muita, muita dificuldade Sem o apoio do Estado Agora Com o agravamento Da crise sanitária E o isolamento Necessário Então Aí vem o drama Absoluto Os trabalhadores Da cultura Perderam Condições De sobrevivência Eles precisam Do trabalho criativo Eles se realizam Por isso Mas precisam Também Do profissionalismo Esse trabalho Criativo Resulta Em possibilidade De sustentação própria E por isso Que eu procurei Como aceito E nós dois Ele gostou muito Dessa ideia Porque ele está Trabalhando na SESI Hoje Para protocolar Um projeto Que fosse O mais abrangente Possível De um auxílio Mensal Que fosse Retroativo Do início Ao fim Da pandemia E que como ele Falou Que também Se isentasse Dos tributos Das casas Espetáculos E quero dizer Muito rápido Que esse projeto Ele está Com emendas À disposição Das pessoas Procurem o comaceto Podem me procurar A gente A gente quer Continuar Dialogando Com todos Desculpe A voz Eu acho Que foi A impossibilidade De entrar Que me aconteceu Isso Beijo Manoela Parabéns Para todos Vocês Estamos juntos Obrigadíssimo E meter as nossas Autoridades Aqui presentes As deputadas A minha admirada Querida Jandira Manoela Fernanda Melchiona Rosária Todas as Nossas autoridades Presentes Roseto Ao Moreno Ao Fábio Querido Cunha Que organizaram Essa plenária Virtual Que está acontecendo De forma tão bacana Queria tentar falar Em menos que três minutos Já entendendo Que passou um pouco Da hora E dizer Que a minha fala Vai muito No sentido Do que o nosso Colega Felipe Falou antes Essa fala Não tinha sido Feita ainda Mas aí o Felipe Falou E eu queria só Reforçar isso Que é num Depoimento Muito da lida Do artista Assim Muitas falas políticas Sobre as questões De leis E jurisdições Já foram feitas E eu queria falar Um pouco só Sobre a lida Do artista No sentido Do nosso dia a dia Porque a gente É muito cobrado No sentido De que a gente Se reinvente Essa palavra Reinventar Ela tem sido Muito usada Todos os dias Da nossa necessidade De criar alternativas Para o nosso trabalho Reinventar o nosso trabalho Mas até para reinventar O nosso trabalho A gente tem uma necessidade De investimento Muito grande Ou seja Faz uma live Faz o teu trabalho online Dá aulas online De música De arte De teatro Palestras e tal Mas até para Para essa criação Para esse desenvolvimento A gente precisa De investimento E o capitalismo Ele é cruel Com a gente Assim como está Sempre isso na fala Da Manu Na fala da Jandira Que muito bem Abordam esse tema A gente vê Que as pessoas Cobram Ah, mas a tua live Não tinha uma boa luz Não tinha um bom som Esse teu celular Estava travando A tua internet Não é boa A gente tem muita crítica Com relação ao nosso trabalho Que é disposição Então eu acho Que dentro Dessa lei Que eu ontem Apreciei Eu vi que tem essa questão Das linhas de crédito E eu acho Que isso é muito importante Para que a gente Possa não ganhar Uma doação do governo Eu acho que não é isso Que a gente Como artista quer Mas eu acho Que a gente gostaria De poder investir No nosso trabalho Para que a gente Possa também Se recapitalizar Então eu acho Que essa linha de crédito É uma oportunidade Que o artista pode ter De estar podendo Se reinventar Através desses investimentos Também E acho também Que essa Que essa Que essa lei Que essa PL Ela vem também Muito para que Os espaços públicos De esses pontos De artes Que eles tenham Alguma solução Assim como o exemplo Da terreira da tribo Que é uma referência A um lugar de criação De muitos artistas Que está passando Por um momento De realmente De fechar portas Então eu queria dizer Que é um É um agradecimento Da classe artística Muito obrigado Para vocês Mulheres Que estão pensando nisso De uma maneira Muito importante Assim né Para concluir Também Eu queria Mais uma vez Me colocar à disposição Porque eu sei Que tem uma questão Ideológica E esse foi o final Da fala Da Gendira Uma questão ideológica Que vai ser muito fundamental Para que isso seja aprovada Ou não né Então colocar à disposição Para a gente organizar Recursos Para fazer com que isso Tenha um ruído E um barulho Fundamental Assim a gente pode Encampar ações E reunir amigos De fora do Brasil Daqui A gente precisa Ter força nisso Para que a gente Sabe que É uma questão Burocrática Financeira Mas também é uma questão Muito ideológica Que vai fazer isso Ter sentido E que vá ser aprovado Ou não Muito obrigado E que mais reuniões Como essa Sejam feitas Obrigada Agora é o Ricardo Depois o Chico E depois eu passo a palavra Para a Gendira Fazer suas conclusões Considerações finais Ricardo Oi, oi, oi Agora sim Agora sim Bom dia a todos Bom dia a todas Obrigado Manu Pela iniciativa Gendira Grande guerreira brasileira Muito obrigado Você é vista Muito bem Em todo o país Fora do país É o seguinte Eu sou do movimento Fronteiras Culturais A gente atua A partir das fronteiras nacionais Na integração cultural Entre os países O Brasil E os demais países E estamos organizados Em 17 núcleos Do Oiapoque É o CHUI Só para dar uma ideia geral Para vocês De quem nós Onde nós trabalhamos E quem nós somos E a gente trabalha Em várias esferas Também De parlamento Governos Universidades Tudo mais Mas a gente prioriza Muito as conquistas Achamos que as conquistas São tão importantes As experiências coletivas E as conquistas Então veja Estamos vendo Com muito bons olhos O que está acontecendo Agora Essa iniciativa Da Manu Da Jandira Das demais parlamentares Porque coloca em cena Os artistas Os produtores culturais Os coletivos culturais Os mestres populares Coloca em cena Na verdade Da política brasileira A Jandira levantou Um ponto Muito importante Que eu acho Que ela destacou E a gente Tem que se basear Tem que se atentar Muito a ele Quando ela fala Do impacto Que vai ter A inclusão De pessoas físicas No orçamento Da União Ela levantou Acredito eu Com uma certa O olhar De dificuldade Que vai ter Esse aspecto Esse ponto A inserção Das pessoas físicas Que são a maioria Dos mestres populares São a maioria Dos artistas Populares E tudo mais Então eu gostaria De destacar isso Porque Ela coloca Como a necessidade De pressão E como nós Nos baseamos Em movimentos Coletivos E movimentos sociais Eu percebi Que tem algumas questões Que foram colocadas Aqui nesse coletivo Que são importantes Por exemplo A Mari falou No Fórum de Ação Permanente da Cultura Do Rio Grande do Sul Nós temos que criar Um Fórum Nacional Eu acho que O Fórum Nacional Não poderia estar Só focado Na questão Da emergência Então nós temos Que achar Um outro termo Temos que ser Mais criativos Nesse aspecto Não sei se criar Um Fórum Nacional Alguma coisa Desse tipo Somos trabalhadores Da cultura Trabalhadores E trabalhadoras Da cultura Acho que é importante Porque as pessoas Não veem O artista O mestre Como um trabalhador Ver simplesmente Como alguém Que não tem Um trabalho fixo E não é verdade Então acho Que nós temos Que atentar Para isso Outra questão Que me chamou A atenção Nesse coletivo Além das diversas Pautas Que foram colocadas Por isso que é importante A gente ter um Fórum mais amplo O Pedro de Paulo Que eu não sei O sobrenome dele Não sei pronunciar Ele falou Na criação De espaços virtuais Isso é um problema Que nós estamos enfrentando Nós estamos oferecendo Cursos Oficinas Para sustentação Dos artistas E colaboradores Do Fronteiras Culturais Mas assim Estamos tendo Dificuldade financeira Para manter A tecnologia Em cada região Por exemplo Noiapoque Ou Alçolimões Regiões muito Distantes Com baixa Tempo Tá bom Estou finalizando Então gostaria Que a Jandira Focasse um pouco mais Nessa questão Da inclusão Das pessoas físicas Como ela vê isso E também Sobre a isenção De impostos Ela falou Em prorrogação Dos impostos Não falou em isenção Era isso Obrigado Chico Marshall É o último inscrito Depois Jandira A Jandira deve estar Desesperada Para sair Inclusive Para sua atuação Na saúde Se eu a conheço Chico 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 Tinha caído Voltou Estou aqui Aparecendo Bom Em primeiro lugar Rapidamente Jandira Tu Assim como Na seguida Manu És uma mulher Extraordinária Acompanhamos Com grande Admiração Tua trajetória E o valor Do que tu Faz Hoje Em muitos campos Especialmente Nesse nosso Vital Campo de sobrevivência E cultura Demais Aqui Temos Nesse ambiente Uma cooperação Uma Energia A volumar E cooperar Com a finalidade Que queremos Que não é apenas Mais cultura Cultura viva Mas junto com ela A democracia Se expandindo Os valores Que a cultura Transmite Bom Mas do ponto de vista Prático Querida deputada E demais Pessoas envolvidas Aqui Eu tenho três sugestões A serem consideradas Uma delas Vai na linha Do que o Leandro Antôn Há pouco apontou Reforçando o papel Do cultura viva Deputada Se for possível Incluir no projeto Não sei em que medida Está isso Porque não tive Ainda chance De examiná-lo Mas incluir Ali Garantir Sentada Nos processos Decisórios E executivos De implementação Dos recursos Isso é muito importante Para garantir A efetiva Legitimidade E representatividade Da seleção Bem como A sua dinâmica Porque temos Um grande temor De que haja Um embaraço Seu som falhou Garantir o que Francisco Eu não te ouvi Desculpa Garantir A participação Efetiva Da sociedade Civil Organizada De realização Desse edital Ou seja Nas comissões Que vão reconhecer Quem receberá Os benefícios E na realização Executiva Para que os artistas E a infinidade Possa não apenas Garantir a legitimidade A representatividade Objetivo Específica Disso Com toda a prangência Que tem que ter É um mercado Muito complexo De trabalho Mas também Exelar Fiscalizar E apoiar A implementação Urgente Desse processo Então eu creio Que nós temos Que ter medidas Aqui para Que isso não fique Unicamente na mão Dos órgãos de cultura Especialmente Porque sabemos Que parte deles Hoje estão cativos De uma índole Anti-artística Especialmente Na Secretaria Nacional De Cultura Então eu quero A deputada Solicitar Que seja Realmente Refartidado No projeto Condições Para que Participemos Aqui Por exemplo Valorizar As organizações Sindicalizadas É muito importante Também É um antídoto Para um outro Ataque à sociedade Que foi Das mãos Dos sindicatos Então se você Até de ontem Chico, teu som saiu Alguém desativou O som do Chico Gente Ativei agora Obrigada Muito obrigada O segundo ponto O primeiro ponto Então só para Eu não sei Em que ponto Sumiu o meu som É para Enfatizar O imperativo De participação Vigor Por causa Dos processos De realização Emergencial Essa ajuda Emergencial O segundo ponto É nos argumentos Que apresentam Que justificam A iniciativa Eu sugiro Que se enfatize Muito Para a sensibilização Dos tecnocratas Que manusearão E pode Atingir Estamos ouvindo Não? Sim, segue Pode Atingir Até 4% Do PIB Brasileiro E se considerarmos O mercado informal E outras variantes Muito mais Que isso E que são vitais Também Importantes Mas Como argumento De justificativa Precisamos Sim deixar muito clara A dimensão econômica Do que estamos Falando Segmento No PIB No trabalho E especialmente O que as estatísticas Os estudos Pouco alcançam A característica informal Da maior parte Desse trabalho Então isso é muito importante O terceiro ponto Que eu não Acho que não se inclui Nem esse projeto Deputada Mas fica Uma Apenas uma sugestão Porque há outras Iniciativas legislativas Que eu sei que a senhora Participam Hoje uma Uma organização Do desempenho econômico Da sociedade E A Favor E dos serviços À distância E no caso Das redes digitais Os provedores O YouTube As redes sociais Como um todo Estão não apenas Tendo um papel Imenso Mas também Ampliando Imensamente O seu Aporte De receitas O seu Ingresso De receitas Então A ser O valor Da geração De conteúdo Da cultura Para esses elementos De informação E entretenimento Na rede digital No YouTube Em particular Em outras redes Complementas Ativa teu mic De novo Com o clipe Por favor Chico Que alguém Eu não sei Quem é que dizia O nome Porque eu não faço Nada aqui Mas enfim Alguém não quer me ouvir Bom Então Eu dizia É preciso Estarmos atentos Que há hoje Um ambiente De atividade econômica Com imenso fluxo De recursos Nas redes digitais No YouTube Em particular E que ele pode Sim ser Num futuro Imediato Objeto De uma ação Fiscal Que possa Gerar Recursos Chico O teu som Está com muito Para todos Eu não sei Eu estou na frente Do computador Eu vou falar mais lentamente Então E vou concluir também Porque eu já disse O que eu tinha que dizer Eu estou apenas Atentando Que há uma Fonte Mãe A gente Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma A Laurinha Coisa Lenda Laurinha Então Isso usado Num outro âmbito Como uma Fonte de recursos Para o fomento E amparo A cultura Aquele proveniente Da tributação Das ações Do YouTube E redes Similares Então Era isso que eu tinha A colocar A sugestão De que a participação Da sociedade civil Seja muito vigorosa Em todos os processos De ação emergencial Também A justificativa Social e econômica Seja muito sublinhada Na apresentação Do projeto Para os seus pares Na Câmara E que pensemos Também O novo cenário Fiscal Das atividades Econômicas E o papel Ainda maior Que tem ali A cultura E o quanto Isso precisa reverter Para a própria Comunidade cultural Proditor desse conteúdo Parabenizo Uma vez mais Ambas As deputadas Com beleza Graça E poesia Muito obrigada Querido amigo Tico Marshall Convido a Jandira Para fazer As suas considerações Finais Agradeço Muitíssimo Jandira Mais uma vez Esse encontro Essa possibilidade De nós nos reunirmos Em torno da tua Relatoria Obrigada Considerações finais Estão da Jandira Fechem os mix Gente Por favor Bom Manuela Primeiro Eu que agradeço Acho que vieram Muitas contribuições Importantes Algumas questões Aqui foram Levantadas Como dúvida Ou como sugestões Que são Que eu vou observar Com muita acuidade Quero agradecer Inclusive A contribuição Da A deputada Sofia Cavedon Também do vereador Comaceto Eu acho que Primeiro Eu queria só abordar Aqui algumas Questões levantadas Para a deputada Fernanda Primeiro assim Eu já tinha me comprometido Desde o início A fazer a complementação De voto Caso Fosse vetada A questão da pessoa física É bom dizer Que parte De pessoas físicas Microempreendedor Individual Informais E autônomos Parte deles Já estão Sendo De alguma forma Atendidos Repito Com todas as Limitações Propositais Desse governo Aliás Quando a Manuela Falou Caiu de novo O ministro da saúde Eu acho que já era esperado Já estava visível Mas é um horror Em meio a uma pandemia O ministro que não tem Nem um mês de cadeira Já ter caído Nessa altura O Mandetta Deve estar Dando algumas risadas Mas Essa dificuldade Proposital E além da incompetência Do governo Mas MEI Meio que empreendedor Individual Informais E autônomo Já tem uma inclusão Nesse projeto Do auxílio emergencial Que é baixo valor Todo mundo sabe Que isso é uma coisa Muito pequena Mas ela existe Nós vamos precisar Pensar Nessa complementação De voto Como nós vamos Abordar isso Isso entra Inclusive A dúvida Aqui do Carlos Também E dos Outros Que levantaram Aqui Como é que nós vamos Abordar isto Na complementação De voto Sem que se viabilize A votação Que quando nós Pegamos o cadastro Geral Do país Que vamos dizer Tem 5 milhões De trabalhadores Nas cadeias de produção Isso entra aqui Outras áreas Então entram Outras áreas De comunicação Se nós pegamos Estrito senso A cadeia de produção Direta Talvez você tenha Aí um milhão De pessoas Obviamente que você Vai ter que limitar Isso na renda Então nós vamos Ter que pensar direito Que texto fazer Para que a gente Não inviabilize A aprovação conjunta Do projeto Até porque Se nós aumentamos O valor Na descentralização Dos estados E municípios A gente pode Atender Também Muita gente No aumento Do valor Como disse Alguém disse Aqui que nunca Se colocou 600 milhões Diretamente Editais É verdade É verdade Então nós podemos Talvez aumentar O valor Que vai ser Descentralizado Para que isso Atenda diretamente Nas regiões Então nós vamos Ter que pensar Aqui como fazer A complementação De voto De modo que a gente Não inviabilize A aprovação Global Desse projeto Que na minha opinião É muito importante Nesse momento Então eu já estou aqui Conversando com o consultor Com a nossa assessoria Para a gente pensar Aqui como tratar A complementação De voto Reintroduzindo O auxílio emergencial E o CPF Nas pessoas físicas Com os cadastros De pessoa física Sem que a gente Comprometa o conjunto Do projeto De qualquer maneira Dentro dos cadastros Física e pessoa jurídica Está no texto também Que é uma preocupação Que foi levantada aqui Pelo Leandro E foi abordada Está no texto Os cadastros Que estão lá colocados Tanto para física Como jurídica Um dos incisos Os cadastros Estão abertos À atualização Tanto na plataforma Dos pontos de cultura Como nas plataformas outras Então eu sei Que tem muito cadastro Desatualizado Mas eu deixei Um item lá aberto Para a atualização Desses cadastros Então Obviamente Que essa atualização Vai precisar ser feita Para que esse auxílio Possa chegar De forma Atualizada Em relação A dar prazo Para um outro poder Pagar 15 dias Para crédito extraordinário Que a deputada Fernanda Colocou Isso não tem Desculpe deputada Fernanda Nenhuma eficácia Quero lembrar Que o próprio exemplo Que ela deu Das santas casas Esse exemplo Fala contra escrever Porque não tem Nenhuma eficácia A própria santa casa Que foi o exemplo Foi colocado E não funcionou Tanto que vários deputados Tiverem que o governo Para fazer pressão Para que algum dinheiro Saísse O prazo não foi cumprido Do Supremo Tribunal Federal Deu prazo Para a normatização E para a regulamentação Do fundo de participação Dos municípios Dois anos depois É que o governo Foi regulamentar Não adianta Se você colocar um prazo Edite-se medida provisória Em 15 dias O governo Não precisa nem ouvir É o chamado Prazo impróprio A não ser que você diga Pague precatório Que é uma dívida Não existe definição De prazo De um poder para o outro Isso não tem Nenhuma eficácia Não adianta escrever A não ser que a gente Queira colocar Para dizer que colocou Mas não tem eficácia Lei é para cumprir Tudo que funciona É pressão Então não adianta escrever Em 15 dias Edite-se crédito extraordinário Até porque O instrumento administrativo É competência do executivo Então escrever prazo De um poder para o outro Não tem eficácia Como também escrever Execute-se O Fundo Nacional De Cultura Inteiro A única lei Que pode falar Se contingencia Ou não contingencia É a lei orçamentária Não adianta Colocar nessa lei Porque também Não pode Então Não adianta Escrever determinadas coisas Porque Além de não poder Escrever em algumas Outras coisas Não tem nenhuma eficácia O que nós temos É escrever a lei Fazer a lei Fazer ela acontecer E depois É pressão política Para que ela De fato Aconteça Em relação A alguns itens Do projeto Da deputada Sofia Cavedon Eu achei bem interessante Algumas ideias Que a gente talvez Possa absorver No próprio texto A aquisição de ativos Essa ideia surgiu Inclusive do Célio Turino Que escreveu Para mim Essa posição De aquisição De ativos Que coincidiu Inclusive Com essa boa ideia Da lei Da Assembleia Legislativa Como também A gente pode agregar A definição De instituições Não apenas espaços Acho que a ideia É boa A gente pode ler E talvez até incorporar Em relação A PEC 421 Eu acho ótimo Que a gente consiga aprovar Dificilmente Nessa fase Mas eu acho Que na agenda Após pandemia Talvez nós possamos Voltar ao texto Dos 2% Mais um e-mail Mais um Para os municípios Dos orçamentos Em relação A fonte De recursos Deixa eu esclarecer Aqui ao Carlos Que bom Carlos Que você lembra Nas nossas lutas Democráticas Da década de 80 A minha primeira passada Foi da anistia Ampla, geral e restrita Foi muito emocionante Inclusive O 3% A questão Dos recursos O fundo Deixa eu explicar O fundo Ele não volta Para o tesouro Ele não é zerado O fundo Ele tem vinculação Quando você tem Um superávit Ele fica Ele está ali Ele não é zerado E ele nem volta Para o tesouro É um superávit Do fundo Ele é um fundo Vinculado Então Se nós colocarmos Por exemplo no texto Que o fundo Que vai ser usado É este Então é o dinheiro Que pode ser usado Como fonte Para o pagamento Emergencial Eu não botei De imediato Primeiro que a gente Estava apurando O valor desse fundo Porque era um relatório Imenso Nós estávamos buscando Esses dados Esses valores E eu precisei Protocolar o parecer Para poder entrar No cronograma de votação Porque já estava em urgência Então eu protocolei o parecer Enquanto a gente Inclusive apurava Segundo Porque nós queríamos usar Os orçamentos do tesouro Da urgência Sem gastar O dinheiro Mesmo do superávit Do fundo Mas é uma carta Na manga Que nós temos Para não impedir Que o projeto Seja aprovado 2.882 milhões Ele cobre Esse projeto inteiro Sem pessoa física Ele cobre O impacto Desse projeto Então é uma carta Na manga Para não inviabilizar Até porque Esse dinheiro Tem que ser usado Para a cultura mesmo Então ele pode Ser colocado Como fonte Nas negociações políticas Que nós vamos fazer E o 3% do fundo É como ele é fonte Do fundo Mas o fundo De 2020 Já está Já está alocado Nós podemos usar O recurso Para o uso Emergencial Mas se a gente Tiver O uso Do superávit Por exemplo Agora Talvez nem precise Manter Os 3% Da loteria Para essa fase Emergencial Mas ela pode Ser mantida Para o uso Inclusive Agora Por exemplo No encaixe Aqui Da pessoa física Então nós vamos ter Que lidar Com esse conjunto De fontes Para poder Responder A essa demanda A questão dos impostos É isso mesmo Não é uma anistia É um diferimento Ou seja É um alargamento De prazo Para que ele seja pago A partir do sétimo mês Ou assim A partir Do término Do decreto De calamidade E durante um ano Para pagar o imposto Que não está sendo pago Nessa fase Emergencial Em relação Gente Atentem Foi alguém Que mudou A Jandira Já abri Já abri aqui Em relação A sociedade civil Participar Na definição Do chamamento público Dos editais Outros instrumentos Onde há conselho Onde há controle Certamente vai participar Em alguns lugares Isso não tem Então Quer dizer Cada lugar Vai ter a sua forma De escolha Cada cidade Em 5.700 municípios Em regiões metropolitanas Em tantas capitais O que nós estamos fazendo É descentralizar o recurso Estabelecer Os instrumentos Agora Cada cidade Cada lugar Vai estabelecer A sua forma de escolha Onde isso funciona bem Certamente Isso aí Vai 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 funcionar Agora Tem lugar Que não tem O chamado CPF Conselho Fundo E plano Então a gente Não sabe exatamente Como é que vai funcionar Eu só acho Que eu escrever Ver isto Pode inviabilizar Que o recurso Chegue E que o recurso Seja liberado Então é melhor Não colocar isto No texto E deixar que cada cidade Cada estado Onde o controle social Funcione Ele naturalmente Ele vai exercer Esse processo De intervenção De incidência Sobre as escolhas E as definições Então acho melhor Não colocar Porque eu posso inviabilizar O exercício Da liberação Do dinheiro Quanto a questão fiscal Dos provedores Eu acho interessante A ideia Da gente pensar Uma forma De atuar Não sei se nesse projeto Mas de pensar Talvez Um projeto Para tirar Um percentual Desse lucro Dos provedores Nesse momento Para jogar Na arte Na cultura Vamos pensar nisso Acho que a ideia É interessante Francisco Acho que a gente Deve pensar Porque se tem alguém Que está ganhando dinheiro Nesse momento São exatamente os provedores Que é o que mais Está atuando agora São os provedores de internet Talvez seja bom A gente pensar nisso Até para Não caindo no usuário E nos consumidores Nos usuários do sistema A gente pensar Como fazer Gente Eu adorei a reunião Fui super rica Peguei aqui Um monte de sugestões Um monte de preocupações Vou olhar o projeto Da Assembleia Legislativa Quero dizer Que os CTGs O Centro de Tradição Gaúcha Que iriam especificamente Estar explicitados No texto Eu falei Que não tem como Especificar Mas que eles estão Incluídos Em quatro incisos Do projeto Do artigo segundo E terceiro Mas eles já Mandaram uma carta De apoio A lei de emergência Cultural Fiquei super feliz O deputado Santini Inclusive Que é vinculado Disse que está Apoiando O nosso trabalho E nós vamos Tenho certeza Contar aí Com a contribuição De todos vocês E por favor Façam barulho Façam contato Com a bancada Do Rio Grande do Sul Façam contato Com os senadores E Manuela Tenho certeza Que você Liderando esse processo Eu não tenho dúvida De que vai dar Muito certo Manuela É nossa É nossa Figura Assim De liderança Muito importante Não só no Rio Grande do Sul Mas no país Eu tenho certeza Que a ajuda dela Vai ser Fundamental Para esse processo Quero agradecer muito Manuela Muito a vocês E contem aí Conosco Se a gente Precisar conversar De novo Eu estou à disposição Para que a gente Possa arredondar Esse trabalho E poder comemorar Ainda virtualmente Espero que um dia Pessoalmente A aprovação dessa lei E o trabalho De uma agenda Após pandemia Que continue mantendo Esse apoio E essa Costura Sempre permanente Do que nos dá Esse amálgama De costura espiritual Afetiva Simbólica Econômica E de trabalho Pela arte Pela cultura brasileira É isso aí gente Obrigada Um beijo para vocês Obrigada Manu Obrigada a vocês todos Obrigada Eu quero agradecer Todas e todos Que participaram O convite correu Por alguns grupos Nesses grupos A gente está articulando Jandira Que no decorrer Dessa semana Os nossos artistas Usem as suas redes Marquem as deputadas E deputados federais Do Rio Grande do Sul Acionem os deputados Das suas cidades Então que a gente Também consiga fazer Esse mapeamento Quem é de qual lugar Para a gente pressionar Virtualmente pelas redes Com vindos Assim como a gente Está organizando Nacionalmente também A pressão Para isso Sobre o teu comando Muito obrigada gente Um bom final de semana A todos Obrigada Maru Só dar um obrigado Para o companheiro da dança Que ele fez uma fala Muito sensível Eu não me referi a ele Mas dizer a ele Que eu tenho Um respeito enorme Pelo pessoal da dança Tem muitos amigos Nessa área Minha filha Inclusive é psicóloga Trabalha com terapia Do movimento Desenvolvimento Da primeira infância E eu acho Assim fundamental Que a gente tem Um A gente se refere Às companhias de dança Inclusive no projeto Às escolas de dança E eu acho Assim Muito sensível A fala dele Porque Eu acho assintoso Desrespeitoso Alguém Deu oito cestas Básicas Para essa turma Eu acho Uma agressão Aliás É uma cintia A cultura brasileira Que está sendo feita Mas eu queria me referir Especialmente À fala dele Que eu achei Muito sensível Eu acho Quero expressar Aqui meu respeito E minha admiração Por esse trabalho Obrigada aí Pela tua participação Obrigada a ti Jandira Obrigada Um bom final de semana Gente Parabéns Para todos Obrigada Obrigado Obrigado pessoal Muito importante Vamos seguir mobilizados E articulados